Está ganhando um ano, um mês, um mundial, um mundial. Está ganhando um ano, um mundial, 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 Do exército, só um pouquinho de tudo Tamo sempre aí na Rua Nova, sempre na praça Andando aí na correria do dia a dia Esse é o nosso primeiro campeão mundial De alguma coisa Mundial? Caraca, que pesado Não vou botar fé no que ele fala Porque ele não tem orelhinho de couve-flor Não tem moral Porque não tem orelhinho de couve-flor Mano, que loucura, como é que foi escolher Do mundial? Cara, foi em 2017 Que da hora, parabéns Eu participei do circuito, né Passando pelo municipal, regional, estadual Aí tem internacional Nacional, aí garantiu vaga pro mundial Aí em janeiro de 2017 A seleção me chamou, tinha acabado de ganhar internacional Aí a seleção mandou uma carta Do Rio de Janeiro do nada Tava no Dom Pepe comendo pizza assim Aí pitou o celular, fui ver, falei, ah, doideira Que da hora, mano Fui naquele pensamento que ia morrer, aí chegou lá Chegou lá, foi, falei, ah E dá um cagasse mesmo na hora? Muito mental, né, velho Caraca, que da hora Nossa, só atleta Aí eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Os caras falando, tô enrolado na Argentina Os caras já olham pra brasileiro meio estranho Foi na Argentina? Foi na Argentina, meu bem, velho Ainda nem fui perto, né Aí cheguei lá, um frio pra caramba Tava seis graus Putz, tipo hoje Aí, cara, fui do nada Kickboxing? Fiquei sem dormir uma semana Kickboxing? É só pé? É só perna? Ou vai tudo? Que da hora, mano Que da hora mesmo Eu luto com Kung Fu Aí eu fui na categoria A gente chama de K1 lá no caso, né Que é eu pego um doutor de Muay Thai Um de Kickboxing, um de Karate Um de Taekwondo Aí na regra de K1 Aí vai quem... Nossa, que da hora Você ganhou um mundial Que doideira E na final lá Quem que era o cara, mano? Era um argentino Pegou a porrada nele Que da hora, mano Tomei bastante Mas depois também foi É bom pro currículo, né, mano? Você pretende participar demais? Cara, agora eu tô como técnico, né? Como técnico e treinador Nossa, que da hora Mas tô querendo fazer uma despedida aí no final do ano Aposentagem é burra Vamos ver Foi 2017? Foi 2017 Você tá com 25, né? Jovem, mano Foi jovem, meu Tem que ser, né, mano? A idade influencia pra caramba, né? Caramba Aproveitando falando de mundial De campeonatos e tudo mais Nossa, a bebida aqui Eu sou campeão mundial Sabia É, você é o melhor do melhor do mundo, né? E então O Monster aí A cervejinha Sacolão na área O Ian fortalecendo Como sempre Ô, perdão Deixei minha máscara aí Foi mal Furo no roteiro aí E não, de boa E também, ó Tudo que tiver passando aí Pode botar na geral, tá, Ana? Pra mostrar pro pessoal Que Eu, no caso Tenho um apoio da Primata Tudo que eu tiver usando aqui De camiseta, boné É dos caras E também A gente põe alguns modelos aqui Pra Pra expor, né? No caso Tem esse Ultra Ranger aqui Da Vans Que é novidade da loja De hora Muito louco E vai ficar aí E vai ficar aí rodando Algumas horas aí E vai ficar passando Alguns vídeos também Demorou? E tem a Convicção Também Grande Paulo Fortalecendo O grande Cara que iniciou a parada, né, mano? Foi o primeiro do rolê E tem também O melhor hambúrguer da cidade Na moral mesmo, cara Que é o Central Burg Que agora retornou pra mim No caso, tá ligado? Depois que eu comi Eu pirei, mano Esse cara tão bom pro caramba E é isso aí Morou? Vou dar um bisulho de novo E a luta Ela te dá uma parada Meio que inconsciente De segurança, né, mano? Ou não? Tipo assim Você por dominar E você se sente seguro Muito mais seguro Do que a maioria das pessoas, né? Ou não? Eu sempre fui medroso, cara Isso é meio que improvável A parada Eu ia Mas sabe que negócio? É seu sonho É sua profissão Mas você fica com medo Quando aparece o negócio Você fica que nem que negócio Pode crer O que eu vou fazer agora? Eu sempre fui desse jeito Tem gente não Que é sangue no olho Aparece seu luto Os caras O cara vai pra cima No campeonato Eu sempre fui medroso Então eu sempre ficava Naquele negócio Mas chegou a luta Que eu vou fazer agora Aí ficava naquele negócio Já E cara Era treino Eu tava vendo um vídeo Muito foda Esses dias atrás Falando sobre autoestima E segurança Falando que a autoestima Ela é balela Que o que te dá Uma força de vida mesmo São as coisas Que você exerce Que você é bom nisso E aí isso te dá Uma segurança Que é muito melhor Que a autoestima Aí os caras falando De luta De música De teatro Tipo assim Você acabou de comentar Eu ia lutar Eu ficava nervoso Ou te davam Um negócio Mas o músico Sente isso Antes de entrar no palco O cara que é ator Ele vai dar um cagaço Também na hora De se apresentar Acho que isso é natural Né velho Era uma válvula de escape Né cara Então assim Era Eu sofri muito bullying Bullying Era zoado demais Então a luta Foi uma válvula de escape Pode crer Então eu tinha baixa estima Cara era antes do céu Pra caramba Era tudo introvertido Isso na adolescência Na adolescência Foi por isso que eu procurei a luta Que era onde eu podia Descarregar ali Extravasar Pode crer E me supria Supria O meu emocional ali Então eu tava tranquilo Mas era meio que um ódio Que você carregava Das coisas Era Nossa Era muita revolta Pode crer E a luta A luta me ajudou muito A liberar e a soltar isso Quem que te apresentou Esse mundo aí mano Cara eu tava no Tinha acabado de sair Da oitava série Eu cheguei na oitava série Você estuda no carneiro? Estudei no major Major? Eu lembro de você De algum Não sei cara Achava que era do carneiro Eu sempre trabalhei aqui na Ranova Pode crer No laboratório do Antológico Tinha aqui Há muito tempo Então era Cheguei a fazer uma vez Na costruf lá Passou uns dias lá Ah então é de lá Provavelmente mano Tempo Nossa falta um tempo Nossa lembrou agora A gente tinha esquecido Então deve ser da Aquaman Que eu lembro dele Eu conheço ele Não sei de onde Aqui no centro Da hora Em 2012 2011 Aí tem um colega meu De sala Pô tem um colega meu Que virou professor agora Pegou a preta E começou a dar aula Na Mons Fortes Na época Lá no Mons Santo Eu conheço o pernome Esses caras aí Aí eu fui Cara comecei aí Calma mais perto Aí eu comecei aí Falei cara Acho que é isso aqui mesmo Achei Eu sempre tinha vontade De fazer luta Mas na época Era muito caro E era pouca estrutura Que tinha que ajudar Mas e o kickboxing Você não precisou pagar Como é que foi? Aí eu entrei como aluno Normal Como quem não quer nada Eu comecei a treinar Aí foi passando Seis meses Um ano Aí comecei a me graduar Comecei a gostar Pode crer Aí nisso Eu fui conhecendo Outras artes Aí quando eu entrei Pra seleção Eu já tinha o sonho De sempre Tive o sonho De entrar no UFC Da vida Aí eu comecei a treinar Um jiu-jitsu Eu comecei a fazer Um pouco do kung fu Mesmo que eu fazia Comecei a fazer Um pouco de muay thai Um pouco de kickbox Aí conheci o kickbox No Rio de Janeiro Aí foi quando eu fui embora Pro Rio Recebi o convite Pra lutar profissional lá Fui embora Lá e professorei Kickbox Peguei muay thai Peguei wrestling Par de chão Que da hora E esse lance do UFC Tipo não vinga Como é que é É difícil pra caralho Quando eu era mais novo Cara é o sonho De todo lutador Da UFC Aquela luta MMA Aquela parada toda Toda aquele Quando você começa a graduar Quando você começa a dar aula Você vê que é outra parada diferente Então eu me apaixonei muito mais Por ser treinador Entendi É um time Do que estar eu levando mérito Sozinho lá Não que isso não seja legal Mas é um business né O UFC pra caralho É um teatro né mano Pode crer É marketing Aquelas briguinhas que eles tem lá Na pesagem É tudo graça né Tudo folia Até a gente que era campeonato Menos abaixo Cintinha pra caralho Então assim Tem evento que não é muito divulgado E muito conhecido no mundo Que paga o triplo do UFC E não é tanto marketing Que o UFC tem É tem muito negro crescendo também Com essas coisas aí Pra caramba Você viu lá Que eu botei no post Foi eu que criei Falei que parece O localizador de mão Caraca Oh lembra muito Isso Lembra demais O que mais parece mano É aquela que você tá com Com o 762 na mão né Caraca É o fall né É o fall E a galera começou a mandar Na privada Falando assim Cara que vocês são Tu vacilão Eu nunca tinha reparado E eu curto Tem uma outra coisa Que eu reparei também Quando a gente Fiz o post lá Anunciando que você Ia colar aqui no under Muita galera gosta de você né Mano Nossa eu vi Pessoal mandando mensagem No direct lá Meus alunos A galera é muito firmeza Pediram pra dar um salve mano Vou ver quem pediu Aí você dá um salve aí tá Que eu não conheço Renan Guedes Renan Guedes Ou Renato Guedes É Renato Errou Ele não sabe ler mano Ele não sabe ler É normal Renato meu aluno Segunda filha Tama de volta Só gastou o couro Nossa vida cara Na época que você foi pra escola Era o PT que tava Tô brincando E você viu que eu botei lá São caras que luta Treina E uma coisa que eu achei interessante O lance da bola de neve mano Você só participa lá Ou você tem algum Uma função específica Atuo no louvor lá Canto A gente faz o tudo Cristão também Pode crer Da hora A gente faz o tudo Lá a gente recebe a galera A gente mexe na mídia social Eu tive contato recente Com a igreja mano Com essa questão Mais evangélica assim Achei da hora Eu tive Eu tive contato Essa semana Cuidado Vai ter que moer Ele na bicuda ali Tá ligado Dá uma voadora Mas é da hora Tipo assim A religião Acho que ela Bem utilizada Ela serve Como uma puta De uma disciplina Também É muito louca Hoje Mudou muita coisa Modernizou muita coisa A galera tem uma visão De igreja Assim muito É regra Eu posso isso Não posso aquilo Tem que vestir desse jeito Quadrado Muito tradicional Eu cresci igreja tradicional Pode dar as facadas Nos outros De bom Depende Depende do lugar Não pra matar Eu conheci o bolo No Rio Foi quando eu fui embora Eu era de uma outra igreja Aqui do Juba Aí eu mudei pra lá Pra lutar lá Então eu não conhecia nada Conheci só o nome da cidade Então eu cheguei lá Falei caramba Pra que liga que eu vou agora A igreja minha tinha fechado Lá São filiais E a de Macaé tinha fechado Eu falei A galera fala que toda cidade Praia Tem igreja do Bolo de Neve Tem a praia de surf Assim no altar E tal Aí eu fui procurar no Instagram É meio irônico Meio engraçado Aí eu fui procurar no Instagram E achei Falei Ah vou entrar em contato Cheguei lá A galera do Jiu Jitsu Lá tem o Ministério de Luta Também A galera do Jiu Jitsu Só os caras alternativas Só o Mungrone É cientista É rapper Mas o negócio é sério É de Deus mesmo É de Deus mesmo A parada Não pode te crer Não Não que não seja Do Rodolfo Do Raimundo Ah ele participou Pode te crer Ô o testemunho dele é forte O cara é brabo Maneiro cara E quando eu cheguei lá Que eu vi que não era Aquele negócio pesado Aquela cobrança Que você não pode tatuar Você não pode desabrinco Você tem que falar assim Você tem que se vestir desse jeito Eu falei Pô me senti em casa Aí eu me senti acolhido Aí eu fiquei Falei cara Aqui é meu lugar Me senti bem Me senti em paz pra caramba Que a melhor forma de evangelizar mesmo E falar de Jesus É dando exemplo né Sim cara Não tomando cerveja E aceitando né mano Aceitação né mano Mas é esse mesmo O lance do exemplo né mano Porque esse estereótipo aí Do cristão chatão Você tem que aceitar Jesus Sabe Você tem que ir na igreja É Galera que enfiar a goela abaixo Isso aí nem funciona mais né mano Não cola mais Até a Bíblia fala Que convence o Espírito Santo Não é a gente levar no grito Não é a gente levar na força Eu ouvi um elogio Eu ouvi um elogio Uns um mês atrás De uma amiga minha Cristã Ferreira Ela falou Nossa mano Você é muito mais cristão Que muito cristão Que vai na missa mesmo Tá ligado Daqueles falamentos que a gente tem De se purificar De se manter E purificar que eu falo Não é hábito alimentar Essa parada não É tipo blindar Do que você consome Do que você ouve Do que você tá assistindo O Irmão Muiuça Na porrada aí Então assim mano Acho que o que a gente escolhe Consumir Influencia muito No que a gente é né mano A gente tem que cuidar Da alma Do corpo Do espírito E os três tem que andar juntos E é difícil mano A gente pega Esporte, academia Mas aí como é que tá A cabeça Como é que tá Foi? Foi? Aí Certinho aí? Opa Mas isso que você falou Da mente Da cabeça Eu tive experiência de treino Dois anos de treino Veneno e tal Tava quase 80kg Bem exato Mas a cabeça não tava boa Treinava, treinava Eu via Fala mano Não tá bom Não tá bom Me fodi Parei com os hábitos Aí enfim Foi uma ladeira abaixo Só que agora eu tô retornando Só que o que você falou O principal É o mental A cabeça Você tem que estar firme Ganhado né mano Corpo, homem e espírito Isso na luta também Deve influenciar demais Eu já vi entrevista Do Mohamed Ali Que ele falava dos rituais Que ele fazia Tipo um mês antes De ir pra luta Tá ligado Exato Muito doido Você vai campeonato Tem gente que você olha Você vê os caras E fala assim Caramba O nego é de outro mundo Mas é a A válvula do cara Tem de ativação ali O cara com o centro O cara entra naquele negócio E o cara é imbatível E você ganhou o mundial Caralho mano Até hoje não acredito Eu falo assim como se fosse A melhor mal do mundo Até a hora que eu tô em casa Eu tive que ver lá Que eu vi o bagulho né O cinturão Eu falei mano Tem coisa do mundo aqui Será alguém tá jubado Tem preconceito né Será alguém tá jubado Tem alguma coisa Ou é É meio estranho Eu também não assimilei A hora que ele mandou Eu falei mano É de fato mundial Caralho que doideira Foi na retira Tem gravado vídeo Essas paradas ou não Cara eu tenho muita foto Tem muita foto Facebook Tem mais coisa que o Instagram Eu acho que queria mais vídeo Mesmo não Hoje tem gente que faz tudo Em campeonato Na época minha Tava eu Tava eu Caraca Ele dá uma hora boa Tava eu e o treinador Meu só Então ele não tinha Quem ficasse pro fora Ali filmando A outra galera Tava espalhada Nas outras áreas Então assim Hoje não Hoje você vai em campeonato O cara faz tudo Tira Filma você Faz tudo lá Em que segundo ali Você viu que você ia ganhar Você falou mano É minha Filho da puta Cara Eu tava tão cansado Lá E muito frio Lá É totalmente diferente Daqui Por mais que seja pertinho Sei lá Sei lá Se é alto Como é que é lá Então tava muito frio Respiração também Naquele lugar lotado Cheio de gente Aquela barulheira Aquela cobrança Pô sair da minha cidade Lá do sul de Minas Que eu vim fazer aqui Na seleção brasileira E eu tinha Na época eu dava aula Trabalhava E treinava Então eu tinha que conciliar Treino Trampo E estudo E tá em tudo Eu falei Cara Se eu me dedicasse Só pra treinar Pra preparação top Igual os caras tem Só pra treinar Aquilo ali Acorda Dorme E treina Seria outra confiança Eu já fui naquele medo Ah entendi Aí você tem que correr Até de patrocínio Aquela burocracia toda Prefeitura Aquele monte de coisa Você já fica Cabeça já meio que Na neura Aí eu cheguei lá Falei Tô aqui Se eu perder Se eu morrer Aqui Pelo menos já cheguei Que ia Pudir falar Que eu tava Com os caras Aí você olha Pros caras do lado Do seu Te dando Modando moral Apoiando Cheguei lá Falei Cara É eu e o cara Agora Na hora Você baixa Que a adrenalina Que o corpo esquenta Falei Mano É agora Aí o cara Olha pra sua cara Assim com o olho Regalado também Falei Eu e ele Eu e ele Mas teve algum momento Ali no meio da luta Que você falou Mano É aqui que o inimigo Cai Eu tomei Um pontapézão Na barriga Que eu perdi o ar Que eu falei Assim já era Acabou Perdi o ar Eu não sei Vou deixar do jeito Que tá agora Só que aí Adrenalina Subiu o ar De novo na hora Aí eu voltei Pra assim de novo Pra ser videogame Aí eu voltava Claro que eu voltei Comecei a DCP Eu era mais alto Que ele Então eu falei Acabou Vou usar a perna Comecei a usar Chute 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 Aí acabou o tempo Aí o juiz Já veio assim Já levantou o braço Falei Ah eu mesmo Ah foi por pontuação Então Pode crer Rola nocaut Que da hora Mano Eu curto demais Gente é sanguinário Você escuta Só os talos secos Isso que você falou De ah eu vim lá De Minas Não sei o que Mó burocracia O que eu vejo muito Desse corre aí Tipo o Conor Conor McGregor Do UFC O mindset do cara É diferente demais Porque tipo Ele fala de toda origem Que ele teve Zoado e o caralho Mas ele de alguma forma Naquele momento No palco lá Quando ele olha o cara Ele entra na mente Ele pesa demais Ele pesa demais Cara tem a preparação Psicológica Esse absurdo Acho que é o maior lutador Do UFC Que trabalha a cabeça A maioria das lutas Que ele vendeu Que ele ganhou Foi tudo no UFC E ele previa essa parada Ah essa eu vou ganhar Essa eu vou fazer tal tal coisa Essa eu perco O cara previa O José Aldo era imbatível O cara naquela época Então o cara chegou A 13 segundos Chegou na pesagem E na campanha De luta dos caras Ele causou a campanha Inteira na mente do cara Humilhando Pesando Enchendo o saque Sempre aqui No tete a tete Pesando E o Aldo ficava puto Por mais que ele fingia Que não Você via que o cara Estava estabilizado E a hora que ele entrou 13 segundos No queixo do maluco Desmaiou Pesadíssimo Muito louco Acabou a luta A luta mais rápida Até hoje eu fico bolado Falei cara Como assim O cara Madrugada inteira Chegou lá Três segundos Três segundos A luta Falei pô Eu já fui aqui Na Unifei Teve uma luta Lá de MMA O Douglas que organizou Foi o MFC Eu lembro disso aí Eu lembro que Na época O Duzão Camel Promoveu isso daí Eu acho Se não me engano Promoveu assim Tinha Eu lembro que eu vi No estúdio lá Foi no Dico Fiz a tatuagem Lembro disso daí Foi Teve acho que duas edições Eu acho Foi top Cara irado Eu acho da hora Esse direcionamento Da violência Porque a gente é violento Por natureza Então acho que Essa questão de luta O espetáculo É muito foda É uma coisa que a gente Já tem na gente Vendida Tem igreja que Não aceita essas paradas Na época Começaram a perguntar Mas você é crente Você bate nos outros O esporte Se a profissão É machucar as pessoas Na época Eu fiquei Entrou na mente Eu falei Pô cara É esporte Vai na intenção É esporte Eu não vou estar fazendo Aquilo ali Por prazer Por esporte Tem regra Tem cuidado Tem equipamento Proteção Tem tudo Aí era doideira Mas tem a esportiva Da parada Ou você chega a sentir Raiva do adversário Cara É a mente nossa É uma doideira É uma máquina Que da hora Tá do jeito Chega na hora Olha o que você Toma o primeiro Na cara Com o sangue Você fica puto Você olha pro maluco Aí depois você acaba Você abraça Você cumprimenta o cara Tira foto Pega o contato Mas na hora ali Você fala Cara eu tenho que pegar ele Se não pegar ele Vai pegar eu É quem bate mais Isso aí é o lutar O fugi Que eles falam É um modo da mente Tipo assim Quando você tá em situação Muito pesada Frio Adrenalina Predador A gente entra nesse modo Ou você luta Ou você corre Caça Ou você é caçado É lei do esporte Tudo preservando o cara Tudo preservando a saúde Mas na hora Pode criar Da hora que você vê Que saiu sangue Então A gente dá uma Você vê que saiu sangue Você fica doido Saiu igual tubarão Eu acho massa Por exemplo Quando as pessoas Se defendem na rua Sabe Quando aconteceu o caso De uma mulher O cara tenta roubar O celular dela E ela é lutadora Deu um pau no cara Pode crer Na luta Eles falam Que é meio zoado Se usar isso No dia a dia Tem que usar isso Só no esporte Não na autodefesa É A gente tem um lema Não é um lema É uma lei Que é tipo assim Você brigou fora da academia Você é expulso Pode ser Branca até o faixa preta Aí tem aquele negócio Tem a legítima defesa Hoje em dia A justiça nossa Tá uma doideira Então assim Se um cara Vai te assaltar Você pega o cara No cacete Quem é o errado Eu sei E o cara ali Toma só Eu acho que isso É errado pra caramba Eu nunca briguei Até hoje Em 10 anos De arte marcial Nunca precisei usar Não sei como Eu sairia na rua Também Como a cabeça Minha sairia Se eu precisasse Usar pra defender É um contexto Diferente Já fui assaltado No Rio Duas vezes Então assim A gente é treinado Eu fui assaltado Duas vezes em São Paulo É foda Eu saí daqui Pra ser assaltado lá Aí a gente é treinado A gente é treinado Pra manter o controle Levar o controle Na conversa ali Se o cara Vê que não tá dando certo O cara começou A chegar no cê E tá É defesa Uma Um desses assaltos Aí eu reagi Mas era um nóia Foi da hora É mano Porque eu nunca tinha Passado a situação De conscientemente Você falar Vou dar um soco Em tal lugar Vou tentar derrubar o cara Tá ligado Eu já tava na vida adulta Vamos dizer assim Então foi muito louco Agora a outra Eu não consegui Porque era assim Um caboclo Os caras me pegaram Levaram o celular Carteira Tudo Aí o cara me deu Uma gravata Parou um cara do lado Assim no HB20 branco Deu um cavalinho de pau Chegou bicudando Os caras Larga o cara Larga o cara E o cara era bem forte Assim Tá ligado Deu uma bicuda Na perna do moleque Assim Que tava me enforcando O moleque já deu Aquela tombada Os caras favoraram tudo Certo correndo Tá ligado Aí recuperei tudo Mas assim Cai naquele tabu De Nem vem falar de São Paulo Não Tem aquele tabu De não reaja Né mano Eu acho isso Uma balela Tá ligado Quando você tá fora Da situação Você imagina Você fala Não vou fazer isso O cara vem armado Eu vou ficar de boa Se ele vem armado Eu pego o cara Só que na hora Que tá no vamos ver O que acontece A cabeça sua Já para Você fica cego Dá aquele branco É difícil Você se manter consciente É onde a gente tem que manter O controle Aí a gente usa o art comercial Cara Vou manter o controle Na situação A minha vida vale muito mais Que sem conta Que eu tô tendo na carteira Dinheiro, trabalho E conquista de novo Mas por um outro lado também Às vezes eu vejo situações Em que o cara Mesmo que o cara tá armado Em que as pessoas Conseguiriam Tipo um contexto Vamos numa situação hipotética Em que o cara tá armado Mas o cara consegue sim Reagir e tal Só que aí entra essa porra De ai não reage Seja vítima E pipipipi Porra mano E a injustiça Tá ligado Reage sim Vai pra cima Estoura o cara Se defenda Defenda a vida De outras pessoas A primeira vez que eu fui O cara tava fingindo Tava com uma arma Eu vi que ele não tava E tava me apavorando Aí velho Com a cara branca Com a cara de playboy No Rio de Janeiro Ia na Canela O cara me parou Pensou que eu não era Morador do bairro lá Aí já começou a me apavorar Eu vi O cara ficava com a mão na bike Olhando assim Com a mão assim Olhando Dava pra pegar o carro tranquilo Só que eu falei assim Vou Vai arriscar A gente sai três Da porta ali Da porta Esse lá que os caras vão fazer Tô no Rio Na segunda vez eu reagi Eu corri Nem sei como Foi espontânea a atitude Eu comecei a correr Se o cara tivesse alguma coisa Ele mandava nas coisas Mas na hora eu corri Sim Mesmo lugar cara Duas vezes no mesmo lugar Esse rapaz que me ajudou Ele falou disso Ele falou Cara não reage Porque eu ainda fiquei tentando Não deixar os caras levar Ele falou Mano Quando os caras pegarem Deixa levar Mano Porque se numa dessa Você tá com espeto Alguma coisa O cara te espeta as costas Lá e já era A gente não pode ouvir Dar o loucuro dos outros E os caras não tem nada A perder né mano Todo vagabundo Isso é o favor da arma mesmo Desce pipoca nos caras Apoie também É igual uma luta Tem que ter um preparo Eu não sei o que passa Na cabeça Das pessoas Que eles acham Que falar de arma E porta de arma Você sai pra rua armada E desce o pipoca É mano A cabeça muito fechada Você fala Não Ele foi liberado Porto de arma Então é qualquer um Que pode ter O que é o que pode usar Não é assim Tem tudo uma burocracia Melhor exemplo é o do carro Você dirige ou não? Dirige Você tem habilitação? Não Mas não Já tô Só quando é Nesse extremo Nesse cenário And the word goes Sobre as letras Meu irmão Meu irmão Deve tá bolado Faz um corte Enfim Você entendeu o ponto Você não vai sair dirigindo Ai que viagem Mas enfim Você não vai usar uma arma Sem ter a devida instrução Tá ligado? É bom ter Não precisar usado E que não ter Precisar usado Ele refutou Meu argumento Que merda Que loucura Quem? Marcelo? Marcelinho Galera do Boticário Um abração Vocês são top demais Vocês moram no meu coração É nóis Era firmeza E se não entrar Dez porrada Tudo bem Vai ser no murro Vou entrar assim Maluco Tá me tirando Eu vi lá também Que você faz a arrecadação É caridade? Ou o que A gente juntou A galera do time Nossa A gente pegou Pô tá frio pra caramba E a gente arrecadou Começou a arrecadar Gasalho Arrecadar cobertura Pra entregar pra galera Viu Andressa Como é que muda o mundo? A gente não colocou Muito na mídia Pra ficar mostrando Eu só coloquei o post E no dia que a gente entregou Eu coloquei as coisas Tudo junto Pra galera ver O que deu Do estilo As coisas que doaram Então assim É um pouquinho Que a gente puder fazer Mas qual que foi Pra quem que Vocês deram? No primeiro dia A gente saiu na rua E entregou alimento A gente fez ali Um chocolate quente Maneiro Com pão Certinho Com os quentes Montado assim E saiu distribuindo Agasalho Agasalho e cobertor Pra rua Ou com bairro? A gente foi na rua Rodou Itajubá todo Aí como sobrou Bastante coisa agora A gente tava pesquisando Aí a gente tá Próximo lugar Que a gente vai Agora é a casa de recuperação Acho que é No Rebojão Não lembro o nome Não sei se no Rebojão E tem a galera Que tá abrigada No IDC também Mas e quem que Não, não Tranquilo Mas os caras que Não sei como posso Falar disso Porque eu Particularmente Eu sou muito Eu fico Observando essas paradas Assim Ajudar eu quero Mas eu fico Pessoal onde vai E eu acho Eu acho Tá Que às vezes Tem famílias Assim Que às vezes Não tá na rua Tá morando Morando com dificuldade Que seja Mas seria muito Mais útil Essas pessoas Uma criança Uma família Tem três filhos Ali Tá numa dificuldade Punk Tem que ajudar Essa galera Porque eu vejo Esses caras Na rua Fico muito Vai tomar no cu Na moral Tem Tem gente que foca Eu sei que cada um Tem seu rolê Sua cruz Tudo mais Mas lá Eu tive Alguns casos De Tentei fazer Uma parada Assim Com a minha banda Na época Que mano O próprio cara Lá de Pozole Falou assim Mano Para de fazer Essas coisas Coisa feia A gente Eu falo Esses caras Moradores de rua Que bebem Que usam drogas Esses caras Que ficam pra rua A gente quer Não vem Não queria usar A gente Para fazer Propaganda Não Eu tava fazendo Isso na época Queria ser O Rockstar Eu sou uma pessoa Social Enfim Aí o cara Falou pra mim A gente tá aqui Se a gente quiser Ele tá ali Procurem emprego Tendo uma família Tentando sobreviver Não A gente não quer Então não adianta Ajudar a gente A gente ficar na mesma Eu fiquei Putz O cara Deu um Caduga na minha mente E hoje em dia Tem gente que troca As coisas Você dá as coisas Os caras trocam Os caras vendem Caralho Que doideira Aí isso que a gente dividiu Aí que a gente fez A gente deu um Deu foco no alimento No primeiro dia Que foi alimentação Aí a gente olhou Quem precisava Porque tem os caras Que tem bastante coisa Então a gente olhou Pô o cara tá como Pega uma roupa Pega uma roupa Dá uma cobertor E as roupas E a gente recebeu muita roupa Roupa infantil Roupa Até quem quiser dar um salve No instagram meu Depois lá Que souber de alguém Que precisa Alguma coisa assim A gente tava pegando roupa A gente tá em mente Nesses bairros Tá valendo ainda? Tá A gente deixou o livro lá Era isso que vocês Tavam trampando hoje cedo ou não? Vocês estavam distribuindo O panfleto ou não? Não A gente tava Amanhã na inauguração Do Bola Da Quinta Jubar A gente tava divulgando hoje Bola de Neve tá gente? Isso Arroba o Bola de Neve Da Jubar Nossa que da hora Vai ter a Quinta Jubar Que foda mano Que foda Faz um tempo bom que tá Só que aí a gente mudou Era núcleo né Era menor Era aqui no espaço imaginário Isso aqui mano Virou igreja agora grande A gente mudou Na rua do Bosquinho ali Isso aqui Amanhã é a inauguração oficial Colar lá Começar a ter cerveja Eu colo Ou não Cara mas Conta com a gente mano Pra essa parada Demorou Manda o post Lá pra gente postar também No Bola de Neve? Não Na arrecadação Ah tá Eu olho o mundo Pra esses bairros de roça Afastado cara Nubom Juru Goiabau Que é muito afastado Lá é muito mais frio que aqui Sim Então assim A gente pegou muita roupa Muita roupa infantil Muita roupa de adulto Então tudo que sobrou Dessas coisas agora A gente vai destinar tudo pra isso Pô da hora mano Família mano Eu brinco porque assim Tem muita galera que cola E fica de mimimi De ai que não sei o que Que política Cola aqui Cola Tipo contatos no geral As vezes vem aqui também Enche o saco Aí os cara vem com mimimi De ai que política é isso Mas não toma atitude prática Pra mudar as coisas Era a galera que tinha mais de ajudar Não precisava da gente Ficar fazendo isso Então basicamente a gente Nem quis postar tanto Vamos só postar das coisas Que a gente recadou Pra galera ver Que o que a gente recadou Teve destino E quem que custeia tudo isso dai mano É uma organização É o que É vocês mesmo É essa recadação que a gente fez Eu e meus alunos Ah é da academia Vamos dizer assim Pode escrever A gente comenta a gente mesmo ali A gente do doente Fez a baquinha Como chama a parada de luta lá É a arte marcial Não O nome do time É o GATS Garra de aço Team Sandá Que é do que você exerce Isso Da equipe que você treina Pode escrever Caralho O guia é o nosso O guia é trocador O guia tá na mão com a galera lá Brabão Ficurado na corda Figuraça É Eu vou usar o aplicador É muito desanimado né mano Pelo amor de Deus É a cara dele mesmo né Tranquilo Guia Tudo certo Tem uma bridge com isso aqui mano Acertou Viu que eu sou o fã da mãe Eu sou O inimigo né Cara é mó iluminado Falando merda aí Tá ligado Ô mas vamos colar no bola de neve sim mano Fiquei animado na real Lá tem Tem do dread Até o Tatuado na cara O pastor nosso tem tatuagem na perna É só os exilados Humilhados Serão exaltados né mano A gente leva muito de boa cara Isso que é o diferencial do bola A galera não liga com o que a galera veste A galera usa Eu sou muito chato Eu fui muito em igreja Sabe Traumatizado né Não mas Traumatiza cara E uma coisa que Eu sempre ficava de cara Era que eu nunca Eu não sou Eu não sou Meio antissocial Sacou Então quando eu tava lá na galera Eu ficava ouvindo Pegava informação Pro minha vida Mas tinha a parte de cantar A parte de ficar com ele fechado Louvor né As coisas vão te levantar a mão Eu ficava assim Caraca Eu ficava lá Eu vi o pessoal tudo tremendo Sabe Fazendo as coisas do meu lado E eu ficava meio de boa Sabe Caraca Será que eu não tô conectado Igual o povo tá Tá ligado Será que eu tô errado no rolê Tipo Não tô Porque o pessoal chora Entra na parte emocional Que eu não sou tão assim Aí eu ficava meio que afastável Sabe Ah mano Eu ficava lá Só o único que não tá interagindo Com o rolê É a vivência né mano É a vivência A gente A gente A gente fala muito de Deus Presente de Deus Que fala na igreja Então se a gente tá conectado É algo que só a gente consegue sentir Sim Não consigo passar Eu consigo passar o que eu vivo Agora não consigo enfiar a goela abaixo Se o goleiro tenta fazer E essa consciência demanda Maturidade também né mano Porque assim Eu acho que também Hoje em dia você já tem uma maturidade Uma consciência de autocontrole Autoconexão muito maior Do que você tinha naquela fase Sacou Tipo É E eu achei engraçado Essas coisas Eu recebi um convite Semana passada De ir à igreja Eu fui E por um lado foi Estranho Mas por um outro lado Foi muito bom Porque Eu acho muito louco Essa sincronicidade das coisas Coincidência Tá ligado Tipo Um mês atrás Eu tava ferrenho Lendo Eclesiastes Que é uma parada Que eu curto demais Cai nos pontos de filosofia Também Aí eu cheguei Fui na igreja Depois de um mês E o cara falando Exatamente as paradas Que eu tava estudando Um mês atrás E tipo Parece que só serve Pra reforçar o caminho Mesmo que você tem que trilhar E de falar Mano Você já é íntegro Tem os princípios E tal E isso aí Me chocou muito Falei Caralho É muita coincidência Numa igreja Você tá abordando tal coisa E Tem várias formas de manifestar Então assim Ele sabe o que você precisa Então ele vai falar contigo Da forma que você entende É a maneira que eu tenho que falar Nossa Você tem que fazer isso Você tem que ler assim Você tem que fechar o olho Você tem que ficar a mão desse jeito E eu tenho que te mostrar um roteiro Não um roteiro É o espontâneo seu É o livro seu Se você fica à vontade De olhar aberto Eu vou falar contigo De olho aberto Você fica na luz Sem apagar a luz E lá a gente apaga a luz A gente apaga a luz É tranquilão E você fica mais à vontade Com a luz acesa E com o olho aberto Eu vou falar contigo Que tem o meu jeito E qual que é a brisa Em relação a dízimo No Bolo de Neve Mano A gente é muito livre É a coisa que a gente menos fala Menos fala É porque querendo ou não Tem que se manter a parada A gente costuma falar Tem o momento de dízimo oferta lá Só que a gente deixa livre A gente não fica assim Batendo em cima Se você desce É abençoado Se você não desce Vai pro inferno Não é assim Então assim No Bolo de Neve hoje Tem uma empresa Que cuida só da parte De dízimo oferta Pastor lá Os obreiros Nem enviam a coisa de dinheiro Ele nem sabe quanto Que tá na igreja dele Tem uma empresa específica Que cuida disso E manda pra sede Aí a sede distribui No Brasil todo Pras necessidades de cada uma Então não fica nada aqui Ah legal É bem administrado Mas é É cada um por si não né É É cada um por si Mas assim É estipular Eu sou leigo Existem igrejas que estipulam valor Ah tem que pagar tantos por cento Tem que pagar tal valor mensal Você não sabe Cara é uma parada Que até na bíblia fala É o 10% Eu devolvo pra Deus 10% do aquilo que ele me dá É não tá assim né Mas assim Vai no seu coração Saquei Vai na sua espontânea vontade Porque tem a questão É tem gente que tem Mas além dessa Mas além disso Essa parada eu sou meio quadrada Eu sou bolado com as paradas Além de ir do coração Mas assim Tipo as vezes o brother Tá com o coração da hora Mas é questão de necessidade dele Por exemplo Tem muito cara Pai de família Que não tem realmente condição De dar 10% do salário dele Sacou Então sei lá O dia eu falei Minha avó Minha avó é da assembleia Ela tinha Ela tinha O orçamento dela assim Mal apertado Assim e tal Aí foi vendo Minha avó não ganha 3 contos Tá ligado Mas enfim Ela deixou 300 contos Assim Pra igreja E precisava pagar a luz Nossa Pesava Não tinha dinheiro Eu ajudava Algumas coisas né Ah meu amigo Peguei o dinheiro dela E falou Conta de luz Paguei Pistola comigo Sinto muito Paguei a conta Tem doutrina Que abusa Tem igreja que abusa Os caras Comiam em casa O cara tá lá Tá fazendo tal E não é assim Porque ele espera algo Daquilo né mano Acho que isso é errado É aquilo que toca no seu coração As vezes o cara tá na miséria Paga esperando que o milagre Vai acontecer na vida dele Que as coisas vão mudar A bíblia explica Tem cara Guardanapo ungido Vassoura pirotécnica Lá Tijolo Israel Mas aí é bem bizarro Nada contra Mas assim Tem coisa que eu não concordo Banalizou demais Funciona né mano No final das contas O que eu acho Que eu já presenciei É aquelas indiretas Bem sutis Tipo assim As coisas vão dar certo Na sua vida Se você contribuir Falando no geralzão Mas de uma forma Bem sutis E jogadas Tudo certinho Eu ficava Em vez de ficar pensando Nas coisas boas Às vezes Quando eu ia na igreja De moleque Eu ficava pensando nisso Até onde o cara vai Começou a falar disso Começou a jogar na cara Da galera já Daqui a pouco Vai vir já a parte Que vai falar E era batata Ganhei a cena Não vou cair nessa Só que além disso Rola muito de leitura fria Tipo assim Igual a astrologia Não sei se eu vou falar Tipo assim Pô se é um cara guerreiro E batalhador E você tem tal característica E vai prosperar em tal área Tipo pra qualquer pessoa Que você fale aquilo Ela vai se identificar Não tô falando que é regra De todas as igrejas Mas rola muito Da leitura fria Tá ligado A galera pega texto Fora de contexto E acha que é só aquilo ali Que tá certo Tem todo um basamento Vindo antes Tem todo um começo ali A galera pega só a parte isolada Aquilo ali virou lei Aquilo ali que eu acerto É o texto fala de contexto Que a gente fala Mas ao mesmo tempo Nem tudo é tragédia Tem muito lugar Que de fato Os caras fazem um trampo Bem feito É uma igreja de verdade Tá ligado Acho que o Bola de Neve É uma delas Cara Não puxando essa dica Que eu sou de lá Mas eu sou muito reparador também Sabe Então assim Quando eu cheguei lá A primeira forma Que eu fui reparar É a forma que a galera Me recebeu Me acolheu Como eles me viram Essa galera te julga Aquilo que você tem Aquilo que você é Que você usa E essa parte diz minha oferta Então assim Os caras são muito leve Mano Os caras lá Tem negro tatuado Negro que luta Gente que trabalha Que canta fora Então assim É relacionamento Cara A igreja É relacionamento com Deus Sim Jesus Cristo é uma pessoa Então assim Não tá se preocupado Com o que você tem tatuagem Se você usa largador Se você tem barba grande Se você Mano O que você bebe O que você come É o coração da pessoa E o diz minha oferta É a mesma coisa Na Bíblia Tem tudo isso na Bíblia Só que aí é pra quem entende Se você lê Se você busca Estuda Você mesmo vai ser ministrado naquilo Você mesmo vai falar assim Pô realmente Cara Isso faz sentido pra mim De alguma forma Pra tomar cerveja Tipo assim né Tá fazendo mal pra mim Nossa Isso é difícil mano Do exemplo É difícil pra caralho Largar a vista Mano Você é louco Eu tô caindo aqui Pesado né mano Então aí vai da pessoa Então aí a gente costuma Falar isso Quando tem esse momento lá A gente mesmo costuma falar Cara você que tá visitando Você que tá vindo há pouco tempo Cara você não veio pra dar nada Você veio pra receber Então fica à vontade Obrigado a nada Agora você que entende Você que quer Você que entende isso Cara tá aqui à vontade Não vou estipular nada Vai com você vir aqui Então vai dar busca Mas eu acho que hoje em dia Também é muito Uma geração muito frágil Pra entender muita coisa Tá ligado Tipo igual você falou Ah É complicado Até o ponto da bíblia mesmo Mano Porra É um livro denso mano Eu só quero ouvir O que me faz bem É um livro denso Eu me confronto E não faz sentido alguma coisa Não me serve pra mim Eu fico bolado É um pouco O que a gente vive hoje É Muito frágil Muito mimimi A luta te dá uma disciplina Ferrenha pra isso também né mano Você olhar meio Dá muito autocontrole Cara Autoconfiança Equilíbrio Só que pra você atingir Um platô Assim Um ápice No sucesso que você teve De luta Demanda muita disciplina Só que a disciplina Ela dói pra caralho Ela te machuca mano Então assim Por ter isso Eu acho que Eu já Igual eu te falei Já segui A risca Treino de dieta Essas paradas E isso machucava muito Mentalmente Você fala Puta que pariu Tal Esforço físico Mais esforço mental De você comer Isso me fazia olhar Certas situações Não que a gente seja melhor Ou pior que alguém Mas as vezes Nego reclamando De umas situações Assim que eu falava Caralho mano Tá ligado Tipo é muito Muito mimimi Muito peidolismo Tá ligado Porque porra A disciplina te dá Muita coisa Sacou Concordo E eu acho que Falta muito isso Cara Essa Eu vi uma entrevista Hoje não me lembrou Do Gustavo Lima Com o Léo Não sei o que lá Léo Dias É E ele falando Da geração Mimimi Até marquei Pra poder te mostrar Tá ligado Que ele fala Cara Não dá pra você Fazer mais nada Que tudo hoje O que você fala Hoje você é contra Isso tá errado Hoje tem Como é que chama Hoje é fobia Alguma coisa Tudo Então se você não concorda Contigo Isso é errado E eu sou certo Se você não concorda Comigo Você não pode ter A sua liberdade de expressão Você não pode ter A sua maneira de pensar Que isso é contra Todo mundo E o argumento dele Foi porra mano Eu tô na minha casa Tá ligado Eu falo o que eu quiser Eu faço o que eu quiser Eu tô em casa A galera que tenta Implantar uma parada Que agrada Somente a eles E tenta Descer a goela abaixo Você acredita que exista Uma guerra espiritual Envolvendo tudo Que a gente vive Cara eu acredito Eu acredito no mundo espiritual Porque tudo que a gente Tá aqui hoje É uma guerra né mano Tanto pessoal Quanto com outras pessoas também Mas você consegue enxergar O conflito Hoje em dia Disso daí ou não Porque eu paro Pra pensar nisso também mano Parece que a galera Que é os loucos Que eu brinco né A galera que entendeu O louco Que eu falo assim Essa Mano Não só de pão Vive o homem né mano Então assim Às vezes a gente trabalha A vida física Dinheiro E tudo E não trabalha O lado espiritual Eu acho que quando você tem Essa chamazinha acesa Você começa a ver Que tipo Tem as pessoas E tem as pessoas Tá ligado Tem que estar os três alinhados Corpo, homem e espírito Se os três tá equilibrado Tá alinhado Você consegue discernir os três Pô, meu corpo também Mas eu acho que existe Um lado Que quer quebrar tudo isso Porque hoje E quer ruir tudo né mano Eu percebo na música Na política Tudo que as pessoas consomem No geral A cerveja e tudo mais No geralzão mesmo Sabe Tipo assim Não sei das contas É pra tirar a base sua Entendeu Eu tenho É arrastado Eu tenho medo disso mano Esses papos de militante Por exemplo Não pode falar nada Eu acho que tem uma maldade Tão grande por trás Dessa parada Satânica mesmo É tão pesada Que estão usando Pessoas Classes Pessoal todo Pra arrastar Tá ligado É a galera das cabeças Né mano Os caras Conhecem pra caramba O pior é que é tudo muito sutil mano Imagina o Neymar Se o Neymar falar alguma coisa Agora eu sou isso Eu faço isso Aquilo Só que é isso que eu falo Só que eu acho que esses caras Por exemplo o Neymar Um cara gigantesco Assim eu acho que ele não vai chegar E escancarar o produto Falar porra agora é assim Eu acho que vai aos pouquinhos Olha essa aguinha Os caras são muito inteligentes Então aos poucos Eu acho que eles vão arrastando uma galera Aí já caiu nas teorias Eu sou muito viajado Nesse negócio de nova ordem Eu acredito muito É sobre isso que eu tô falando Mas faz sentido Mas o Neymar tem um olho aqui assim Tatuado É a galera que tira foto Com as bagulhas assim Mas por um outro lado Meu maior medo É de Vai que na verdade Isso é o lado da hora E tipo Mano Eu sempre caio nesse ponto De tipo Porra Vai que o que a gente abomina E tá achando como mal É o bom E o que é bom É a gente ter a esperança De que seja a salvação Na verdade É o caminho da perdição Tá ligado Eu acho que A gente percebe né mano É É isso que eu falo É no íntimo seu mano Você sente a vontade Não é que o negócio Passa no caralho Você quer esquecer Que eu viajarei Que não me faz bem Dormi bem Mas eu dormi tranquilo Sabia que você não tem treta com ninguém Sabia que você não tem nenhum problema Todo mundo tem problema Mas amenizar alguns B.O.s Que você sente sabe Porque eu tive a fase desconstruidona minha De ah cool Desconstrui E eu lembro que tipo Não só em politicagem Mas de tudo Não porque tudo tem a ver né mano É total Tudo uma coisa liga a outra Mas cara Aí eu lembro Do que eu sentia Quando eu tava naquele caminho E é zoado mano Hoje tipo assim Ser caretão E ter minha vida E tal É muito mais Foda tá ligado Grandioso vamos dizer assim Tem aquela fase lá Muitos serão chamados Poucos escolhidos Tem essas paradas aí Mas será que as vezes As pessoas que gostam De tá no lado podre da vida Gostam da perdição mesmo Elas nem sabem O que você sentiu Por exemplo Elas nem sabem Com sensação Só que aí cai na portinha né mano Você tem que abrir a porta Você tem que dar o Tipo assim Como é que É pra dar esse start Tem que ouvir alguma coisa Tipo assim O sinal Sobre isso que você tá falando Que eu entendi assim Essa pessoa talvez Ainda nem É irreal pra ela Não tem como ela pensar No outro lado Porque ele nem sequer apareceu Porque cai naquele ponto Que eles falam Que uma mente expandida Ela nunca mais volta Pro formato original né Por exemplo Você ganhou uma porra No mundial É conhecimento Imagina essa honra Esse triunfo que você teve Simplesmente tirar ele do C Você não volta ao normal mais Você fala Pô você já conheceu aquilo lá Então tá entendendo mais ou menos Tipo a galera que as vezes Sei lá mano Tá perdido e nem sabe Na real mesmo Tá ligado Você gosta de música né Eu vi que você canta Que estilo você canta na igreja Cara A gente costuma chamar de worship Como? Worship Adoração né Adoração Real é um padzinho A guitarra dedilhada Mais aguda assim A baterinha de fundo E solta a vozão lá Teve uma banda Não sei se foi no Bode de Neve Mas teve uma banda O pessoal tocou Olha a galera feeling Do Black Eyed Peas A galera tá massacrando Qual que é o limite Que você acha assim Tipo a Bode de Neve É mais alternativa né Você acha que abrir demais O leque Já não fica Não banaliza? Assim Eu vou dar um exemplo Eu vou no fórum De chinelo e bermuda Então eu sei que lá Eu tenho que importar Daquele jeito Mesma coisa na igreja Nada contra o cara Escutar uma música Que ele curte Eu também escuto música Não é só gospel Não é só gospel Mas também eu Privo o que eu escuto Eu não vou ouvir Qualquer coisa também Isso é um conflito Que eu tenho pra caralho Eu não vou ouvir Qualquer coisa também Eu tenho fé em Deus Pra caramba Tipo eu quero mano Um caminho da hora Só que ao mesmo tempo Eu curto bi-remorf Eu curto a sepultura Tá ligado? Eu entro em conflito Comigo o tempo todo Só que assim São coisas que São coisas Mano demais Eu fui no show de slayer Eu sou fã até hoje Só que as letras É muito pesada Aí entra num conflito Eu ouvi a sleep note Da igreja E até hoje Eu ouço E eu entro num conflito Eu falo Não que mude Ai meu Deus Vou sofrer Mas eu as vezes No fundo eu fico Putz mano Tô ouvindo um berremoto Satânico aqui Tem hora que a parada Começa Você começa a ficar incomodado Quando você começa É aquilo que você falou Quando você começa A ter um conhecimento De uma parada Você vai vendo Que aquilo ali Começa Não faz sentido mais Eu passo por isso Agora que eu conheço Esse lado aqui Você viver e não saber Agora alguma coisa Você saber e tá ali E fazer consciente É parada errada É onde entra o pecado Ah depende Saber e fazer É Toda coisa Hipocrisia Mas eu acho que Você querer Falar e pregar Aquilo que você Tá vivendo É hipocrisia É fudida Eu vejo que O pior pecado É a gente Contra a gente mesmo De princípio Que você sabe Que a parada é zoada Pra você Te faz mal E você continua fazendo Porque cai naquele ponto De imagem e semelhança Querendo ou não A gente é iluminado Pra caralho Só por existir Tá ligado Então O perdão é quando Você deixa de fazer Aquele erro Cometer o mesmo erro De sempre É É mano É complicado Passei por uma situação Esses dias De sentir ódio Não sei De pegar mal Com a pessoa mesmo Tá ligado De falar mano E ao mesmo tempo Me deu uma parada Assim anticristã De falar mano Eu tô sendo muito anticristão Mas é tão difícil Se lidar com certas situações A gente é ser humano A gente sente raiva A gente tem emoção É um sentimento também Só que aquilo É aquilo que a gente lê Vou falando da bíblia É aquilo que a gente busca Que a gente estuda Aí aquilo a gente aplica Na nossa vida A nossa vida aplicada Na palavra A gente aplica a palavra Na nossa vida E essa Eu também Dá vontade Tem nego que dá vontade De pegar o cara E rebentar Praticar aqui a paciência Mansidão Amor E tal Aí eu fico Que é o caminho mais difícil É a luta constante E o cara Esqueci Enfim Vou dar um mijão Eu lembro Vou falar de político Agora então Boa sorte Falou galera Valeu Eu vou falar de Eu tenho que fazer um meme Tem É o que a gente fala Muito político aqui Não que fado Não é intenção Não é Eu falo bastante Porque eu já fui Dá pra virada Tipo Eu já fui de esquerda Já militante Pra caralho Era muito Tinha muito ódio em mim Sabe Ficava muito puto Com as coisas Com as pessoas Com o sucesso das pessoas Sabe Aí eu fui ver Que eu era um idiota mesmo E eu comecei a perceber Muitas coisas E naturalmente Esse filtro da vida Foi me direcionando Pra caminhos diferenciados Mais da direita Digamos assim Cara Eu já Hoje nem sei Que tá acontecendo mais Já desanimei tanto Com o pai do mimimi Da galera Que eu falei assim Cara o que que aconteceu Tá bom Vou só cuidar da minha família Cuidar das minhas coisas O restante O pau quebra Então hoje Falar pra você Que hoje tá acontecendo Não sei nem Que tá acontecendo mais nada Mas uma coisa Que eu sempre percebo A política em si mesmo Eu não fico brisando muito não Eu fico brisando Na guerra cultural Barra espiritual Eu vejo muito isso Sabe Quando eu vejo esse lance De usar crianças Pra comerciais de LGBT Essas paradas Assim Que eu fico Mano Por que Eu fico analisando Obviamente Eu fico criticando De graça também não Fico analisando E percebendo Mano Olha como eles caminham Olha como eles tentam A música A música A letra de funk Essas paradas Assim A galera vai acostumando Vai normalizando Vai depravando A galera É É aquele que ele falou A galera começa Assim de pouquinho em pouquinho Vai de pouquinho Aí é uma novela É uma música É uma comercial Na televisão A hora que você vê Que a bala tá mais normal Do mundo Você vai em escola Na rua Tá com a coisa mais normal Você fala assim Cara Não é É muito voltado Para o sexual E eu penso Pô mano A galera A galera de esquerda Assim curte mais Essa parada Defende Vai defender Mas sem saber Porque também Tá sendo nutrinado E quando a gente sai Dessa bolha No caso Quando eu saí Eu fui ver que a família A parte conservadora Das coisas Sabe Assim Mano Faz muito mais sentido Para mim Acho que é muito mais Simples E eu sinto muito mais Fico mais agradável É Não é Mais É da vontade Com esse estilo de vida Do que um estilo de vida Muito louco Sabe Tipo assim Ah não mano E engraçado Que as vezes A parte cristã Tende mais Para esse estilo de vida Mais conservador Do que uma vida Muito louca Entendeu É meio óbvio A galera fala Cobra muito De liberdade de expressão Mas ele não respeita A expressão da galera Vamos supor Os caras querem colocar Essa gola abaixo Vamos supor O que tá em alta hoje Ideologia de gênero LGBT Mil letras lá Que eu nem sei mais O que virou mais Que eu respeito sim Respeito Ou tem amigo Que é homossexual Tal Mas eu não concordo Eu com a minha base Bíblica que eu acredito Eu não concordo Mas respeito o cara Ando junto Converso Trato normal Como normal Trato como qualquer outra pessoa Só que eu deixo bem claro O cara não concordo Te amo sim Converso sim Converso sim O que é a orientação Barra opção Da pessoa É isso ou não Ah hoje Essa militância Aqui Isso entra várias formas O cara que é hoje Olha assim Fala assim Ah eu acho que eu sou isso Acho que eu sou aquilo Tem um porquê das coisas Tem uma raiz naquilo ali Que levou o cara A virar aquilo ali Ninguém nasce Ah eu vou nascer Eu nasci homem Por que você nasceu homem Porque tem base científica Que você nasceu homem Mas acho que tem tudo uma raiz Aí entra hoje Depressão Baixa estima Várias paradas Do que vocês estão falando Hoje a militância Essa galera quer me plantar isso Água lá abaixo No mundo geral hoje Então o cara olha aquilo ali E fala Não vou também Porque é normal Vou guerrear Vou militar contra aquilo Vou guerrear contra aquilo Vou protestar Afavorecendo aquilo ali Mas assim Pô Hoje não é É muita modinha É muito A galera ficou muito Sabe Hoje eu não gosto Eu não gosto de televisão Por causa das coisas dessas Hoje não tem conteúdo aqui Informativo Vou ler um jornal Vou ler uma Só desgraça Só desgraça Os caras te fazem uma lavagem Celebrar Você olha e fala Cara Você tá desgraçado Você olha isso aqui E fala Cara Mas esse pensamento crítico É difícil mano Tipo Não é todo mundo Que ganha essa cena não E outro ponto É cientificamente comprovado Que é Te faz mal Essas paradas Tá ligado É frequência muito zoada Tipo Uma notícia ruim Ela impacta muito mais Que uma notícia boa Tá ligado A gente tem essa Natural Pra gente reconhecer Coisas ruins A galera se juntou Hoje Contra o governo atual Cara Aí você vê que os caras Perdem muito mais tempo Levantando informação Pra depedrado Que os caras arrumam Uma solução Pra consertar Falam sobre o problema Mas não resolvem Não vê solução Na parada Aí você vê que é pessoal Nossa Mob é de vibe Ou Um amigo Um amigo meu Ele é homossexual Ele se posiciona É até engraçado Ele se posiciona Muito mais pra direita Ele pegou e falou assim Pelo amor de Deus Só tem viado E craquento Não sei o que Falar tipo assim Brincando Só que é muito da hora Viu o cara Tá ligado E ele sendo irônico Só tem viado Porque ele é gay Mas mano É muito Desarro O estereótipo da coisa Isso Foi esse ponto Que eu bati Eu falei Cara Mas não tem como Você não Enxergar o estereótipo Ele tá ali Tá ligado É óbvio mano É só você olhar Que você vai ver Tá ligado Você olha na Globo Você olha em jornal Você só vê Cara Esse aqui é totalmente Distorcido Essa parada aqui Você vê que é Tendencioso Pra atar o cara Nossa Meu Deus do céu Aquela folha Daquele MBL Lá Eu gosto de acompanhar Os caras do contra Pra ficar vendo O que os caras falam O que os caras falam Os caras falam Entre aspas Aí eu falo assim Cara É muito doideira Não tem sentido nenhum A real da real E eu não confio em ninguém Nem em MBL Nem nada Hoje Antigamente No Rio Eu não votei Eu justifiquei voto Porque eu não tinha Trascimento pra lá Mas eu apoiava O Bolsonaro na época Só que aí vai acontecendo As paradas Que eu falo assim Cara Só quero o certo Ah dias que não Quero ir pra frente O que o país Tá mudando Tá melhorando É o que pra mim Importa Foi a ideia Não pessoas Você viu ele surtando Lá com a repórter Falando da Globo Eu curti Mano É muito Tipo o calabouca Realmente foi É foda Tipo você não manda A pessoa calabouca Não manda Mandar Não Tipo mano Mas foi chupeta É pesado Tipo calma Calma Esse ponto Não gostei Mas ele falou coisas Que muita gente Quer falar Mano Muita gente Quer mandar a Globo Tomar no cu Tá ligado Só que eu vejo Que ele as vezes Ele é ingênuo Mano É o jeito dele O cara foi Do exército O cara deve ter sido Uma criação Já ligado Sim Ferrenha né Aí os caras Ah o cara O cara quer que fala Que é cristão Fala assim Mano Tô nem o que o cara fala O cara não tá roubando O cara tá buscando Melhoria do país É o que importa E o que ele vai fazer lá É a consciência dele Uma hora já conta e chega Tá caindo uma boa de propina Dos caralho a quatro Falando do cara É sei lá Falar e falar É Os caras Eles viram Que não tem mais Ponte de os caras cortar E já começa com uma coisa Aqui não funciona Os apoiadores Você vê que é tudo É tudo um sistema Você vê que é tudo um sistema Querendo Desde aqui embaixo Marretar marretando Pra cair Vocês viram antes também Das astro Não sei o que lá É que 26 mil lotes vencidos Alguma coisa assim Que a galera Provavelmente tomou Tá ligado E é por isso que eu fico Em choque mano A galera começou Batendo o cara Ai não traz vacina Mano cu Traz vacina Aí vai lá Faz o corre da vacina Olha lá Traz a vacina Eu tô do outro lado Caralho Vai tomar nos seus cus Mas isso é sempre assim Eu vi um meme Esses maravilhosos Falei assim Nossa deve ser difícil Pra oposição Caçar motivo Diário a meio Não inventar Mas assim Porra Tem que ter muita criatividade Pra você Isso Não é defender Pessoas não Porque fica tão engraçado De se ver isso Que eu fiquei Putz mano Que loucura Mas analiso tudo isso Tá cursando com ele E fala que aqui Rola muito papo de política Mas na minha parte Eu penso mais na parte Da cultura Sabe Esse lance cultural Não O cultural Ele realmente é forte Quando vê a bandeira LGBT Acima da OAB Eu sei o porquê Que tá ali Porque eu estudei Algumas coisas Que fazem sentido Porque quem não sabe Achar Nossa Tá defendendo Que da hora Mano Calma aí Por quê Entendeu Aí tem uns porquê Que eu tô analisando Assim Entendeu É que o argumento O argumento deles Vai ser sempre Tipo a mesma pauta De negro De não sei o que Tipo Ah mas é pra Equilibrar uma coisa Que já vem Não sei o que Eu falo Ah mano Deixa Deixa as coisas Tá ligado Tipo porra Não precisa ficar Essa forçação de barra Eu não sei Ou eu sou muito Vivo numa bolha Mesmo Porque eu Tipo Eu não vejo Negos espancando os caras Eu não vejo Ah como se todo mundo Fasse assassino de negro É proibido a entrada De certas pessoas Tipo porra Acho que a gente já Evoluiu no nívelzinho Que você não precisa ter Mal tratamento Com o coleguinha Não precisa ficar Essa força Isso mano Cai no berço Tá ligado Tipo porra É foda Ah é parada de corta O cara entra na faculdade Lá com corta Mas peraí Tem branco também Que é pobre O cara estudou pra caramba Também pra tá lá Tem o mesmo direito Também tem Conta social Também tem dois pés Também tem dois pés Então assim As paradas que os caras Criam cara Que você fala assim Pô já Tá chatão O mundo tá chatão Mas eu acho que Como a gente No caso pode pensar Diferente Desse pessoal A gente tem que falar Falar Entre aspas Evangelizar Todo esse rolê Tipo assim Da comunicação Porque senão Se a gente fica quieto Ah não faz política Não vou beber Eles tem tudo O poder na mão Eles tem a cultura Na mão deles A cultura assim A música A teatro Eles conseguem manifestar A parte deles De várias maneiras Que eles dominaram O Brasil durante anos Entendeu E a gente Que pensa O oposto Desses caras Se a gente ficar quieto E a gente não tem Porra nenhuma na mão Só tem só A gente mesmo Um exemplo Se não tem isso A gente não troca ideia Sobre essas coisas Tipo Práticas da vida Valores Tudo que você falou É o primeiro exemplo Que você é Entendeu Se a gente deixa quieto Isso Os caras Os caras Abranjam Várias áreas Artística Música Várias paradas Então É a funência Que eles tem Do lado deles Fabe quem trouxe isso? Eu não gosto Não Eu acho engraçado Mas o ponto É tipo Mano É muito sutil Esse que é o problema É muito delicado Delicado Que eu falo assim A implementação Dessas ideias Ela é muito inteligente Muito sutil Ela vai devagarinho É subliminar A parada Se tivesse um debate Bom cara Tipo Saudável Dos dois lados Pô A gente quer buscar o que? Vocês quer buscar o que? Direito Mas que direito vocês querem? Onde vocês querem chegar? Vocês querem fazer isso Por bagunça Só por mídia Só pra Sabe Pra aparecer Pra pegar Eu tenho teoria também Que eu acho que A sociedade No geral hoje Tipo Eu sou falho Mano Eu tenho Tipo Igual a bíblia mesmo fala A gente tem o pecado original na gente Só que Por saber Igual eu sempre falo Ah mano Eu tenho um bagulho muito ruim Dentro de mim Então me condiciono a ser bom Por saber disso Eu tento tirar putaria Eu tento tirar coisas Que me fazem mal E o caralho Eu acho mano Realmente que a sociedade moderna O mundo sempre teve O mal presente nele Mas eu acho que A nossa sociedade moderna Ela tá tão Tipo Uma panela de pressão De putaria De chorume De coisa errada Querendo A gente começou Querendo manifestar Que Aí fica a sua loucura toda Tipo Realmente fodeu Tá ligado Realmente deu ruim E não A maldade do homem Cara Vacalha a parada toda Sem usar o espiritual E se você Ela já te coloca na cruz E é o herege Porra Você tá errado Você tá errado Tá errado Tá errado Tá errado E aí você perde a sua liberdade Em prol de algo que é errado Aí você tem que Ser obrigado A concordar com as merda Tá ligado Ela prefere o errado Sabendo que é errado Porque a verdade confrontou Então se você tem uma opção Eu não concordo contigo Ah se o que você fala Me agrada Mano Você é errado Aí já começa o quebra-pau Tá ligado Então faz parte Acho que o jogo é isso É mano Acho que o mundo sempre foi isso daí Tem que ser sempre assim Tem que ter uma galera torta mesmo Pra testar os Certeza Né? Certeza É difícil mano É punk mano Parada tá punk Se tivesse uma parada saudável Que os dois lados pudesse Ali Ter uma solução Não teria essa ideia toda Aí você vê que é muito mais bagunça Teria do que uma Uma parada séria Porque o Brasil é Uma bosta né Dependendo Ah mas eu Outro ponto também mano A gente tá falando de política No fim das contas Mas Tudo que envolve A música por exemplo O funk Hoje Esse cara normalizou Essas letras Muito loucas aí Virado verbal É muito louco Se você pegar Assistir o Brasil Paralelo Sim A primeira arte Pesado O cara consegue introduzir O lance Pra normalizar uma coisa Que todo mundo gosta Eu tenho muito medo Do Brasil Paralelo Ir pro mesmo lado Do MBL Tá ligado Eu realmente tenho medo Disso mano Não mas Acho que o MBL É mais Eles militam Parece Eles não gostam do cara É política né Ruim Política É só não Partido Não sei Mas o Brasil Paralelo É uma É uma mídia Assim que fala O que acontece Se der pau O governo Bolsonaro Ou a direita começar A querer dominar Ter um poder Na América Latina Querer causar Será que vão relatar isso Será que vão mano Porque quando você Por exemplo O Brasil Paralelo Ele tá se destacando Pra caralho E ele tá sendo uma forte Não Ele tá sendo uma forte Ferramenta de comunicação E todo grande veículo De comunicação Ele é visado né mano Visado por grana Tipo porra mano Vou te pagar um bagulho aí Porque você atinge várias pessoas Então o meu medo é esse Tá ligado Por isso que eu falo Que eu não confio Vai chegar no nível Que tá ligado É doideira Eu vi o que você falou Do Damares lá Do ritual das crianças Que a menina é estuprada E que eles matam Criança Pesado mano Pesadíssimo Assiste cara É pirata Então assim Eles abordam vários temas Bem delicados Tá ligado De infanticídios Essas paradas assim Bem doidas Uma série dos caras Falam sobre a Amazônia No geralzão sim Que a galera da esquerda Defende muitas ONGs né É estranho e tal Mas no fim das contas Tipo assim Não sei se Fui de política Internacional Mas a vez O cara é só o Macron O interesse Que o cara tem De defender a Amazônia É muito bizarro Porque tem muitas ONGs ali Que tem ligação Com o partido deles Essas paradas Tem várias teorias Essas paradas É só viajar Agora essas paradas Mas tem que pôr Chapéu de alumínio Pra falar dessas coisas Não é É tudo documentado Os caras mostram A empresa X E pinga lá Pode crer Não é assim o falado Você viu o vídeo Que eu te mandei Do lockdown climático Que vai privar De comer carne Não sei o que As empresas Que são a favor Mano Tipo assim Além do lockdown Que a gente tá tendo Agora de pandemia Muito provável O mundo vai caminhar Pra um lockdown climático Que eles falam Que o clima Tá ficando zoado E tal E aí vai entrar No lockdown climático Também Isso aqui é uma petição E tem as assinaturas Das empresas Mano Se você ver as empresas Que assinaram Você não bota fé É muito foda Tipo Apple Microsoft Tudo Natura Não sei o que Não sei o que Então assim E aí falar Globalismo é viagem É teoria de conspiração Não brother Você vê que realmente Os caras tem muita influência Tá ligado De controle de comportamento social Tipo uma Microsoft da vida Com a grana Ela consegue influenciar Em como você vai se comportar Pra caramba Tem uma série Eu esqueci Tem um nome Que fala sobre isso Acho que é rede social Ah sim Do mal das redes Você vê que é bizarro Que é uma parada real Assistir muito por si Uma vez só E você começa a comportar De forma diferente Uma empresa definir Se você vai comer carne vermelha Ou não Caralho É muito louco Tá ligado Controle na mão de tudo Pesado É uma parada Muito doideira Sistema muito ferrado E é o jogo Que tá rolando E esse lance da luta Também Eu acho que te leva Pra um lado Mais roots da parada Mais raiz Mais real Tá ligado Tipo assim Porque você tem A história não nega Tipo a disciplina Que os caras Tinha os guerreiros Antigamente Então acho que A gente se distanciou Demais disso E essa parada Falta Falta muito Essa postura A gente sem bate Essa tecla Aqui também É Parada é doideira É isso mesmo Demanda muita disciplina Bagulho é louco E eu acho que É a geração Mais indisciplinada Da história Mas É Mas Pau mole Tá ligado Isso é 10 anos Pra trás Hoje passou A menininha De calça Xadrez Vermelha Camiseta preta Escrito assim The future Is female Tá ligado Futuro é feminino Não Tipo assim É pesado Só que mano Era uma puta Da mina nova Caralho A ideologia Tá em tudo Tá ligado Os novos soldados Da militância Ela gosta de causar E não é difícil Influenciar não Instagram Facebook Social É a parada mais fácil Que tem Influenciar essa galera Aí vê a grande massa Já que é essa cultura Massa de manobra Prato Prato cheio É bom ser velho Envelhecer Porque vai ganhando As coisas De novo É uma bosta Mano Ser adolescente É doideira É que jovem é tudo burro Eu sou jovem Eu faço umas burradas De vez em quando Eu falo caralho Quase é 26 E você já foi muito louco Eu sempre fui revoltadão Sempre fui Sempre procurando Uma válvula de escape Qual é a sua válvula de escape? Ah cara Era Sei dar Bagunça aí Bebê Essas paradas Eu sempre fui tranquilão Essas paradas Mas sempre tive curiosidade Então toma Você falou que sofreu Pra caralho De zoação Essas paradas Meus pais se pararam cedo Então assim Eu cresci Sendo o pai do meu irmão Sendo o irmão mais velho Você falou de Eu fui criado Uma fase com o Vota mesmo E me fudeu Hoje eu vejo que foi zoado Me atrapalhou pra caralho Em certos pontos Mas enfim Você falou do bullying É real as paradas mesmo? Você acha que influencia Pra caralho? Eu tava muito Eu tava na Grícola Os caras me Me ligavam Magrel Na Grícola Ah também? Lá no presídio Só tem quadrute Lá na época Era bem isso E na época 2008 Eu tenho uma lembrança Quando eu fui Sabe como você tinha o nome? Eu fui fazer meus corres sozinho Onde eu vou estudar Eu tinha que ver meu nome de tábua Eu fui na Grícola Peguei um canivete do meu tio Pra poder colar Tá ligado? Os caras me deixaram comigo Você tá fazendo aqui? Pai Eu sou o canivetinho Meu nome não estava lá Eu tava no Casemiro Olha a faca Olha a faca Eu colocava na meia Sabe os tornozileiros de futebol? Colocava o presídio Canivete no tornozileiro da meia Vou ter que pegar alguém Vou sefaquear alguém Os caras só amizou Os caras só me pegam E era zoeira de bullying De bater mesmo Era bullying de bater mesmo Os caras me comentavam Com um soco nas costas Caralho Era magrelo Mas eu vejo esses filha da puta aí É tudo reflexo Do que o cara tem em casa também O cara tem que se afirmar De alguma forma O cara tem uma cabeça Pior que a sua O pai espanca E o caralho Ele tem a barreira do pai Dentro de casa Ele quer se reafirmar E bate no coleguinha No fundo sempre vai ter Um que mental ali Na parada O cara tenta descontar Aquilo em cima de você Respirar aquilo em cima de você E aí vai um efeito cascata Que aí você reage a alguém Que reage a alguém Muito louco Aí foi nisso que eu achei a luta Falei cara Preciso buscar uma Tempo Corre Run Mas é foda E outro Um meio influencia o indivíduo Isso que é foda Tipo a série que você está inserido Vai te influenciar Em como você vai agir Aí quando eu fui para a academia Procurar uma luta Falei cara Preciso procurar uma parada Para me Sei lá Preciso aprender alguma coisa Senão vão matar alguém Aí nisso eu entrei No intuito de aprender Para pegar os caras tudo Vim ganhar de um por um Só que quando você chega lá Para começar a treinar Você começa a aprender Começa a ganhar disciplina Você tira essa visão Você fala assim Caraca Parado Não é assim não É muito mais sério Do que aparenta Disciplina Domínio próprio Essas paradas tudo Equilíbrio E rola o lance do estudo também Mental e não só prático De luta Tipo de você estudar conteúdo Essas paradas O Sun Tzu Zul Falava isso aí Arte da guerra Você vê Mano O cara era outro nível É muito louco Cara Estratégia Era bizarro A mente do cara Tanto que ele fala Que a maior arte da guerra É aquela que você ganha Sem precisar lutar Só que olha A complexibilidade da parada Você ganhar uma batalha Sem precisar lutar A mente é tão sinistra Que você bota na cabeça Comigo foi assim Bota na cabeça Que eu vou ganhar a parada Eu vou chegar lá Não vou ter medo Não vou regar A mente sua Você acredita naquilo Se você bota na sua mente Aquilo Aquela parada vai lá Acontece É igual aquela PNL Que os caras falam Programação neurolinguística Tá ligado Que você vai Subconscientemente Fazendo a parada Até virar uma Eu comecei a fazer isso Com água Eu sempre esqueci A garrafinha Nos lugares que eu ia Sempre esquecia E aí eu comecei a perceber Que eu ia esquecer Aí antes de eu esquecer Eu já guardava ela Tá ligado Ontem eu cheguei Pra pegar o busão Tava o meu brother Falei putz Deixei a garrafinha Lá na loja Aí era que eu abri a mochila A garrafinha Da lá dentro Caigado ainda Tá ligado De tanto que eu sabia Que eu ia esquecer Muito louco A mente é uma arma Pesadíssimo Na caminhada na outra Eu sempre fui assim Cabeça A minha dificuldade Era a mente Eu botava Vinha medo na hora Vinha as lembranças ruins Eu botava na cabeça Não vou conseguir Pô vai dar ruim Aí vinha a galera do time Todinho Trabalhava a mente Você tinha uns truquezinhos Que você fazia Antes de lutar Alguma parada Relaxado Sempre relaxei Sempre tirei um cochilo Calma um maninho Ele quieto no canto Sem ninguém vendo Botava um cobertor na cara Pra chegar na hora Você tá Você fica vendo As cara lutar Você fica querendo Na lenda No campeonato Assim Você chega lá Já fica Pode crer Então treinava realmente Eu emocionava Olha a cabeça Treinava a mente Pra chegar lá Já zen na hora E fazer o que tinha que ser feito Da hora Pesado O que eu te falei Do Mohamed ali Ele falava que não tinha Relação sexual Não fazia tal coisa Tinha uma série de coisas Que ele fazia Tá ligado Os caras fazem Uns rituais Pesagens Tinha que cortar peso Então você não podia comer Tinha que ter uma preparação Tudo certinho Semana passada Também eu vi Mike Tyson Versus Não sei o que Era o único cara Que deu pari pra ele Tá ligado Mano Você vê os caras Se socando Caralho É um negão Também Parece duas muralhas É louco demais Não Esse aí foi outra Outra luta Mas cara Foi muito doido E é muita força bruta Os caras treinam demais Isso é louco Sinistro Tem soco Chega pra exato A tonelada É mano Sobre-humana A marretada Que você fala Cara O corpo do ser humano É bizarro E os caras vão fazendo Tanto aquilo Tanto aquilo Que fica excelente Você foi campeão mundial Você tá ligado Vira a excelência É aquilo que você faz Repetidamente Treino Treino Até ficar bom A gente ia falar Cara treino Até ficar bom Treino Treino Você acha que você tá bom Dobra a meta sua E faz lua Você fica igual um robôzinho Treino 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 Quando dá uma pergunta aqui Pergunta não Um comentário Um comentário Da Urban Style Quem são esses caras EK O que ele falou Eu fiz aquela legenda sua Ele falou assim É tudo isso mesmo Nosso modelo Nas horas vagas Aí ó Contrata aí É Paga certinho Paga o cara certinho Essa galera é top Essa galera me dá uma moral boa É roupa? Isso Tênis Roupa Tênis Tudo Tudo do Braz? Tudo do Tudo Ah Os deles da hora Mano Tem até a Vans Aqui né Vans off the wall Só que Vans é na primata Eu tô Embaçado Os caras são gente boa Cléssinho Marcelinho Eles são top Mano Da hora E car Esse lance da luta aí Também tem mestre Como é que é O cara que te ensina O maluco Quem que foi o cara Que te treinou Tipo Que te apresentou A parada É até hoje Você tem contato É o cara que Pode crer É daqui de Tujbar Hoje ele tá em Pousa Alegre Qual que é o nome dele? Carlos Sanson Pode crer Carlos Júnior Da hora Me ensinou Dá o primeiro soco Me ensinou tudo Aí me formei Dez anos Formou faixa preta Aí hoje ele é meu supervisor Então hoje tem meu time Da marca dele Da filial Do registro dele Aí ele que me Dá um joinha então Pra nós Ótimo Que gostosinho Você gosta? Conheço Você falou que curte Pô E nunca Nunca Você canta Canta um pedacinho A do Fall lá É muito igual Eu trinquei A hora que ele mandou Fica acertado Que selva A galera começou A mandada privada E o exército Mano Experiência boa? É A minha experiência Da hora né mano Eu tinha um medão Você cresce Aquele medo do exército É uma fraternidade Hoje melhorou muita coisa Do que era Ah não é tão precário Quanto era né mano Eu acho Antigamente era muito assim Cara Era parada sinistra Eu entrei em 2015 Aí eu tava saindo No terceiro ano Na época Tava no major Aí eu fiz o seletivo Pro NPUR Aí falei pro NPUR Eu acho que era Oficial né mano Oficial E tal Ficar como recruto ali Enralar o ano inteiro A toa e sair NPUR a gente dava uma garantia De você ficar oito anos ali Estudando como oficial De exército Ganhando bem A gente dava uma estabilidade Aí quando eu fiz Passei e entrei Falei cara Só que é assim Eu lutava na época Competia Então eu tava no auge Competindo Aí meu sonho maior Era ser atleta profissional Na época eu era amador ainda Então eu entrei Meio que sim Só pra ver qual que era Do negócio Aí no finalzinho do curso Eu comecei a gostar Comecei a gostar Mas eu falei assim Pô Meu sonho é ser lutador mesmo Aí eu saí Logo no comecinho em 2016 A seleção brasileira chamou Formei em novembro Passou dezembro Janeiro A seleção mandou a carta De convocação Falei cara É meu sonho Eu tinha intuito De fazer prova Pra voltar Entrar na Amanda Mas assim Foi a melhor experiência Que eu tive Cara de tudo Exército é foda É divisor de águas Né mano Caramba A galera fala Não você tem que entrar No exército Pra aprender a ser um homem Que não sei o que Pra aprender a fazer as coisas Parado Minha família sempre me deu Com a som boa Então o senhor já sabia Cara cozinhar Fazer as paradas básicas De vidro já Manjava já Só que quando eu entrei Foi pra ajustar algumas coisas Só você aprende Outras coisas diferentes Então assim Foi muito bom cara Tenho muita saudade Que é a época Você comeu pra vestigar linha Né Nossa Geló Gostoso Cebola Meu Deus do céu Na hora ali Tem faca Que tá maravilha Galera É muito ruim Você ficou quanto tempo Um ano mesmo Um ano Pode escrever Um ano Você gosta de guerra Cara curto Curto pra caramba Mas o que eu falo Tá na gente Né mano É muita hipocrisia Se você negar Esse aparado Tá ligado Porra Lógico que a doutrina Ela te segura Né mano Tipo religião Qualquer parada Dessa Mas é um bagulho inato Se você apertar um botão Pra cair uma bomba Numa cidadezinha Do seu inimigo Você apertaria? Falou Ah depende Depende da parada Eu sou viajado Nessa parada Caramba Às vezes eu tô no Contestrike Ela fica viajando Ela fica Caraca Matando os caras Eu já vi uns conflitos Desse Tipo até onde vai As escolhas Tipo crime de guerra Essas paradas Tá ligado As situações que já ocorreram Mesmo Você fala Porra Tipo igual os caras Falar Não pode torturar em guerra Mas porra Vai que sua nação Tá numa situação X Não tô falando Seu favor de tortura Ou seja Talvez Mas tá ligado Às vezes você vai Pôr o cu Na reta lá Por causa De um mongolão Que você vai dar Um choque no cara Tá ligado Pesado O parceiro seu Que tá do lado É mais importante Que a guerra inteira Sim Eu vi um documentário Do Estado Islâmico Foi dois dias atrás Eu vou te share Que uma investigadora Da Inglaterra Ela se Repórter Pode crer É tipo isso Ela é policial também Que ela Entra em contato Com os caras Os caras tentavam Foi 500 mil mulheres Da Inglaterra Foram para o Estado Islâmico Voluntariamente? É Para reproduzir Com os caras lá E manter Pode crer Na moral Eu sempre vi A versão mídia Não que eu flirta Com essa porra não Que eu acho zoado Mas eu vi assim Outra visão Da coisa Os caras são muito ricos Muito organizados Os caras tem muito poder Onde estão lá Os caras usam Glock E M4 Tá ligado Você fala porra Cara Eu sou muito louco Eu tenho uns vídeos No Facebook Eu vi uns vídeos Que tem Que os caras Ficam numa torna Jogando coisas pesadas Para ver como que cai E põe slow motion Para ver como que está tifla Mano Os caras fazem isso Com pessoas Sim mano Eu pensei Mano Eu vou imaginar Será que os caras Fazem isso com pessoas E realmente mostram Em 4K É isso mesmo E a galera Só lá Tum Espedaçando É bizarro Eu tenho um grupo No exército Os caras são meio loucos Os caras ficam mandando Os caras fuzilando Um tanque Eu vi da criancinha Os caras Só uma granada Para você Tum Falou Capaz Os caras saem correndo Caralho Que pesado Eu não curto mais Essas paradas Já vi muito Essas porra Eu não curto Me faz mal Hoje em dia Fica mandando lá Os caras joelhados Com blindados Estourando cabeça Estourando tiras Parada é meio animal Eu não curto também não Só por curiosidade Mas assim Esse lance que você falou Do documentário pesado Mano Das mina Mas é real Mano Depois fala que é teoria De conspiração Não tem como negar Que é real Tem muito poder Os caras morrem Pela religião É uma honra Você vai afrontar A religião dos caras Os caras morrem por aquilo Os caras estão falando Que a Europa Ela está ficando Tão pau mole E fragilizada Os homens Que as mina estão fazendo É isso que ele está falando Buscando uma masculinidade Virilidade E o cara está conversando Com a mina Na live Pelo Skype O cara mostrando O poder que ele tem Um carrão Com um baita cás Pode criar Tira o vídeo para fora Com a cás As bandeiras pretas Pode criar Como que chama Esse documentário Chama Profile Profile E mostra assim É muito louco É bem montado Que mostra a tela dela Inteira Tudo que ela está fazendo No dia a dia E a conversa Ela aprende A falar Com as mulheres Que aceitam o negócio Ela vai no YouTube Escreve Tudo que a pessoa fala Quem se converteu Ao Islas Miss Acho que é a Islas Miss É a Lava E o que coloca Aquela roupa Aquela burka Tubante É É que só o rosto A pessoa aprende A maquiagem certa Porque se der Se der pala Os caras matam ela Os caras já ganham a cena E ela fica conversando Com o cara É igual o Charlie Abdu Que fazia shared Os caras Sete negros na Havana Fuzilaram todo mundo Jornal E o cara toda Vai perguntar Filme ao redor Seu tal Você viu em qual plataforma Isso daí É A box que eu tenho Pode crer É vou conseguir Pode crer Não vou assistir hoje Só que nos vídeos Só que nos vídeos Que ela Que ela Que ela assiste Dos caras Ela não mostra Até o final Não Esse lado Dos caras Só ensinua Não mostra Até um certo ponto Mas você sabe O que acontece depois Quantas mulheres Falou que foram Para a parada 500 mil Pode crer Caralho Mano Meio milhão Puta que pariu Mas eu estou num grupo Do submundo intelectual Do Junior Master Puta canal Foda E eles fazem Essas análises Tipo sociais Que estão rolando Tipo de Os muslins Que eles falam Que é os caras Que vem do Oriente Médio E tal E é preocupante Mano Os índices Tipo de mistura étnica Que As meninas Estão dando preferência Para os caras Tal Porque Os caras Estão pisando na bola Na Europa Vários comportamentos Que você vê Você fala Mano A geração mimimi Realmente está errada Tá ligado Você está vendo Que em números Isso daí Está afetando todo mundo E está deturpando Tipo Mano E outro ponto Esses caras aí Do estado dinâmico Caralho Os caras são Não vou falar honrado Mas eles seguem Os princípios dele Até o fim Que se foda o mundo Eu pensei Eu fiquei analisando Esse detalhe Que se foda Mano Tipo assim Cara Tem uns vídeos deles De ameaça Que eles falam Que vão chegar Para o ocidente Você vê a superprodução Da parada Você fala Caralho Esse lance Você falou Duro Mas você pode explicar melhor Porque o Nata Não curte muito O lance da Democracia E os caras Não curtem mesmo Os caras Eles dominam O rolê lá E não tem conversa Não tem diálogo Não A gente que manda Que falou Todo mundo E quem for contra E caça Quem é contra eles E por exemplo Entre eles Eu não sei Eu sou leigo Mas o que eu noto Do pouco que eu já estudei Tipo assim Entre eles É uma fraternidade Eles se fazem bem Um para o outro Mas aquele negócio também Você pisou na bola Falou né É a paga com a vida Só que mano O lance de De desimar o inimigo Dos caras É muito igual você falou Os caras gravam em 4K Só que por um outro lado Tipo assim Se o cara está usando Uma Glock Se o cara está usando Uma Glock Que é austríaca Um M4 Que é americano É um coach De onde está vindo essa arma Quem está fornecendo Para os caras Eu acho Está entendendo Eu acho A minha análise De piração mesmo Eu acredito que Oriente Médio Uma guerra fria até hoje O Ocidente e Oriente E ali é uma base Fudida Quem dominar ali Já fica ligeiro Já com o inimigo Mas por que mano Tem o lançamento Da riqueza de petróleo Tudo isso Vários fatores positivos Para quem está lá Eu acredito que Os Estados Unidos Possa ter criado Estado Islâmico Lá dentro Para criar o caos Para ele vir Solucionar o problema Para a potência Vem tudo neles ali Ah mas você já cai no Os B.O. Que acontece Eles não querem ser Dominados por ninguém Né Mas eles alegam Que eles são os originais Lá do local Alguma coisinha Eu vi um documentário Falando sobre as torres gêmeas Na época Falava sobre isso O próprio governo Do George Bush Na época Que fez eles Para poder invadir Para ganhar apoio E o Estado desentrar Como o herói da pátria E o apoio Vem tudo para eles Sim Tanto que tem um estudo Também mano Só de cortar a abidão Que tipo Full teoria de conspiração Que fala das barras de metais Que a temperatura Que chegou a parada Para derreter aquilo Tipo tinha que ser Uma implosão Tá ligado Porque a forma Como derreter o ferro Também é característica De explosão Tá ligado Tem vários vídeos Na época Eu fiquei muito fissurado Com isso Então eu vi muito Então assim Tem vídeo até que mostra Barulho do porão Os caras É o barulho do porão Eu sou muito viajado Nas varadas Madrugadas Vendo essas paradas Já foi Você é muito Cara Eu vi muito Eu curto demais Eu sou viajado Nada a ver Toca o Equipo X Né Eu vi tudo Tá lá Vendo as paradas Nada a ver Torre G Olavo falava muito Dessas piras Aí né Olavo de Carvalho Tinha algumas piras Também O último que eu assisti Foi Nossa Efeito Pesado Das ligações Pros parentes Ah Eu vi isso aí Mano O cara assim Dentro da torre norte Fritando lá né Pegando fogo É Nossa Cara Os caras falando de cabeça Mano Você é louco Até eu ir Que gostoso Que desespero Acho que instinto Tá lá no prêmio É Mas tem um ponto É isso que eu falei Tem um ponto também Que o seu corpo apaga Tá ligado E tem pico de estresse Também Que tipo assim A gente tem o nosso DNA ancestral É um fato Tipo assim Quando você lava Lava o rosto na pia Já é um sinal Tipo de temperatura Alguma parada assim Que micro hábitos Que a gente tem Já é do DNA ancestral E tem um pico de estresse Parece que você chegar Muito intenso Você desmaia Que é tipo É um sistema Pro seu corpo Poupar o cidador E dar morte Tá ligado Você vê o que tá acontecendo Na hora assim Você é cara Sim Eu vi de uma brasileira Ela contando muito bom Ela foi no dia 11 Dia 11 né Foi dia 11 Foi 11 de setembro Ela tinha uma reunião Lá no topo De um restaurante Que ela ia fazer um evento Nossa Ela foi Era umas 7 da manhã Acho que uma hora antes Do rolê Ela foi O cara tava descendo O elevador Depois da reunião Aconteceu O barulho O barulho Da primeira Primeiro impacto Ela conseguiu descer Tem um sistema De segurança Do elevador Ela fodido Ela só Falou Ela se ia ficasse Um pouquinho só Lá em cima Porque pegou no meio Aí quem tava ali Não desceu mais Entendeu Então ela tava descendo Passou um pouquinho Tipo assim De momento Descendo O avião vindo Saiu É conta cada coisa Mano Pior que é chocante Não é o vídeo Chocante Tinha três escolas Eu não sabia disso Com Imagina três escolas Com um grupo de alunos Criancinha Imagina só No dia lá Mais de 60 crianças Caraca Tudo falou pra eles Tá ligado Ela falou que via Assim ó Ela via só Tum 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 Ó chuva Ela saiu correndo Porque a gente via só A galera pulando Lá O outro A formação Era muito mais É chocante O impacto do avião Também é muito louco Né mano Tem gente que conseguiu gravar E hoje devido a tecnologia Os caras remasterizaram As paradas em alta qualidade Mano A hora que você vê O prejuí é absurdo Mano Absurdo Eu acho realmente Estados Unidos Causou essa porra Viu o vídeo do Bush Quando ele recebe a notícia A cara dele Você vê pela cara dele Como assim mano Eu não vi isso aí Ele fica de boa Tem um momento exato Que ele recebe a notícia O cara de terno A forma dele Que recebe ele Tipo assim Caralho Começou Valendo Muito punk Os caras são fobes Caralho É muito punk Eu penso assim Por que tava filmando Esse rolê Tá ligado Mas É só de De criancinha Né A criança tá dando História pra ele Assim Nossa que pesado Você já ouviu falar De Deep State não Que é tipo Deep State O Trump anunciou Parece Alguma coisa assim Ele mesmo falou Mano É real a parada Os caras tão me fudendo Aí cortaram ele Perdeu Perdeu o cargo E o caralho Tipo assim Deep State Mano É tipo Os altos cargos De influência Governamental Tipo Você tem CIA Tem NSA Vários órgãos Tipo a CIA FBI Essas paradas São cargos Que realmente Influenciam No governo Só que eles falam Que existem pessoas Que apossaram Desse cargo Desses cargos E usam isso Em prol Deles mesmos Ou de uma agenda Política Pra direcionar o mundo Pra onde quer Que eles queiram Tá ligado Só que aí o Trump Começou a expor Essas paradas E não sei se foi Ele Tem vários Um cara Também lá De não sei Qual empresa Ele denunciou Os caras Mostrou Tipo O converse O caralho O cara foi Se suicidou Na cadeia Tá ligado Ele foi preso E suicidou E ele foi o primeiro A falar Ele foi o primeiro A abordar o Deep State Tá ligado Aí o cara se matou Na cadeia Foi encontrado enforcado Tá ligado Então assim Mano Lê sobre Deep State É muito foda Igual Deep Web Mesmo Só que é Deep State Tá ligado Sensacional Sensacional É Mas é loucura Da loucura O informante O alumínio Nem o Olavo Chega lá Tá ligado Tô brincando Tinha um canal brasileiro Chamava o Informante Ele falava disso também Cancelaram o canal Não tem mais Sumiu Mano Super produção O Informante sumiu Apagaram o canal E ele começou A abordar Deep State Começou a falar Disparado Ele citava Tipo Ele fazia uma correlação De passagens bíblicas Com o que rola hoje De governo É pesado né mano É um Foda velho A música O jeito que ela falava Sim É muito louco Super produzido Derrubaram o canal Caralho velho Por que caralho Tá ligado Deixa eu falar Filha da puta Liberdade de expressão Tem um filme Tô viajando Que eu vou falar Eu não lembro do filme Tinha uma parada assim No cara que sondou Uma parada nos Estados Unidos Lá E os caras Acho que é um brasileiro Inimigo do estado Alguma coisa assim Não Acho que é uma coisa assim Os caras perseguem ele até hoje Nos Estados Unidos Esqueci o nome O Nolan Edward Snowden Ah Snowden É verdade O cara descobriu os parada lá E começou a vazar Os caras já começaram A ir atrás dele Tô de crer mano Tem até o filme O filme do cara lá Tem também Wikileaks também né O outro cara né Ah esse cara ficou bilionário Foi o cara Que fazia tráfico de droga Na internet Não é Não É o cara É um australiano Tem até filmes séries Ah não Eu confundi É um australiano Ele foi preso Australiano É um país novo Acabei de criar Que eu sou fascista Lá É o Wikileaks Que foi o primeiro Órgão Um site que seja Que caguetou As tretas Da Da guerra do Iraque Os caras matavam Ah crime de guerra Desparada Pode crer Eu confundi Com aquele do Camelo Mano Que era o logo do Camelo O cara começou A fazer tipo um Como é que eu explico Mano É tipo um super iFood De distribuição de droga Só que aí Nisso ele começou A impactar Tipo financeiramente O país Teve mudança Econômica Na parada De tão positivo Vamos dizer assim Que era a transação Do cara Tá ligado Mano Aí quando prenderam ele Ele tinha aventador Na garagem Lamborghini Caralho O cara ficou Multibilionário Com essa parada De linkar Ele linkava O fornecedor de droga Com o cliente Tá ligado E o governo Só que mano Foi genial O que ele fez Tá ligado Em termos de Hackear Essa parada De todo o trâmpit Que ele fez Esse O McT lá Que morreu Ele que iniciou No bagulho De bitcoins Caralho Então ele tava Muito ligeiro Já E ele falou Ele abordou O deep stage Falou várias paradas Assim que Aí o cara se mata Tomar no cu Tá ligado Pelo amor de Deus É uma parada Tem uma parada Punk por trás Essa parada Dos Estados Unidos Na época O velado Ele tava em alta Os caras Caçando maluco E jogaram tudo Pra ele Você viu a matéria Que o único Avião Acho que é um helicóptero Tava no ar Naquele 1 de setembro Era da família Do Biladen Que tava nos Estados Unidos Indo pra outro país Quando aconteceu O B.O.A. Parou tudo Nenhum avião Nos Estados Unidos Parou tudo O único que tava Em radar Era da família Biladen Mas ele É que a família É rica Os caras Tem influência E se eu não me engano O Biladen Ele era Estrategista de guerra Alguma coisa assim Não era do governo Ele trabalhou Uma época Com o governo americano Sacou E cataram E acho que catou Porra nenhuma Mano Nunca mostraram É jogaram o corpo Jogaram no mar Mediterrâneo O soldado Que disse que abateu O cara Tamparam a cara Do maluco Deixaram a identidade Ele foi num podcast Falando sobre isso Daí Não sei se você viu Que ele fala Como foi o momento Que ele matou Que ele disparou A arma no Biladen Fizemos uma simulação Gráfica Da hora que acharam Ele com o negócio No canto E ele fala Que é só um trampo Que não tem nada De conspiracionista Que ele é só um cara Tipo assim Passando um pano Igual o Lázaro O cara tá lá na casa Todo mundo Ninguém sabe Que ele tá escondido Lá Você viu o Lázaro Pegaram ele Do larinho Você viu o vídeo Dele É real aquele vídeo Do mato Ele levantando a mão Você chegou a ver ou não O helicóptero chegando Ele no meio Do matagal Assim os cara Dando pipoco nele Ele levanta a mão Ele cai de graça Tá ligado Não ele levanta Tipo tô de boa Tô de boa Os cara já desce o pipoco Nele Tá ligado Mas eu não sei Se é real Esse vídeo de execução Tá ligado Como é que se foda Também né Acho que o cara Tá doido Esse maluco é Parca a vida O cara colheu Que pontua É mano Quer o que? Quer agora virar Uma série Da Ruboplay Agora? Certeza Esse bagulho Vai virar filme Tipo 20 dias Eu falei pra Cristiane Cristiane Certeza E a trilha sonora Vai ser para o Oeste Cabuco E falaram isso no jornal Nossa vai fazer ele de herói ainda Era santo Porque sabia morrer Puta que barulho Porque vida Sensacional Vai com Deus Vai com Deus Vai com o capeta Esse filho da puta Os cara pegando ele Golbala os cachorros Lá E baixando a corda Os cara comemorando Traçando o osso E caramba Por que não fizeram isso Com o Bilal Por que? Porque o bagulho é mais em cima Mas quem garante Que é o Lázaro mesmo Os cara caíram até Mandaram foto Do cara tudo pipocado No ar Cabeça estourada Eu falei Mano Não parece Se é ele Eu realmente não sei Se é Os vídeos que vazou Que a mesma roupa Que o maluco Tava na câmera de antes Lá era ele Mostra a câmera certinha Ele passando Ah da última gravação Da câmera de segurança A noite Eu vi isso daí Os cara chegando No hospital Se eles mexeram No hospital Os cara Tipo garoto Os cara Acho que Tá escondido Não Hitler tá na lua Ele já foi pra lua Já tá de boa Tem uma base militar Do nazista Na lua Tá ligado É os cara falam É O que você acha Do nazismo? Mano Hoje Depois que eu entrei Eu achei mais tranquilo Quando eu cheguei no deserto Você estuda mais a fundo Essas paradas Do jeito dele De passar Aí você vê os dois lados A escola me passou isso Eu cheguei no batalhão Me passaram assim Aí você vê os dois lados Mano O que faz sentido O que um diferencia da outra Você estuda mais a fundo Tem um comercial sensacional Que era uma câmera Ela vinha ampliando Assim Tipo esse homem Pegou a economia Não sei o que Tipo toda fodida Ele em tantos meses E tal Esse cara fez Tipo tirou tantos desempregados Não sei o que Aí a hora que vai ampliando Ampliando é Hitler Tá ligado Era um comercial foda Da TV cultura Mano Eu achava ele um barco no líder Como liderança Como estrategista E aí no final Eles concluem Tipo É possível falar várias verdades Contando uma mentira Tá ligado Tipo Que é um fato Que ele levantou a Alemanha Mano Os caras dominaram A Alemanha Porra né Ele levantou nazismo Eu nunca ouvi falar As militância tem de hoje O cara levantou Que favorecia ele ali E até hoje Mas de fato Mano Cara Por isso que eu falo A convidada Que estava aqui No dia 12 Eu vi Acho que eu não vou falar Mais no podcast Não Vai Sei lá No dia 12 Foi quem mano Com a Andressa Não Tipo Eu estava falando com ela Sobre as bandeiras Hoje a gente vê Manifestação da esquerda Bandeira vermelha Pra caralho Pesado né mano E a manifestação da direita Mais Brasil Mais nacionalismo Nacionalista Na Alemanha Não tinha nacionalismo Na Alemão É da bandeira Era só bandeira do nazismo Era uma causa Que eles estavam lutando É uma ideia né mano Uma ideia Não era um patriotismo Não E ele queria raça A aura né O bagulho fino Do fino Mas aí você vê Que é lucurinha É doencinha Ele criou Uma coisa Que tinha uma Ah mano É porque assim Você tem a questão Ele não criou isso Não Ela vem de Tem os bagulhos Budista lá né mano Que já contemplava Suáxico Só que parece que ele Inverteu a parada Por que será É nefasto né mano Meio maléfico Pra caralho É o cara Meio doido Aí você vê os documentários Tudo falando O cara bonzinho O cara cuidava de animais E era um cara frustrado né mano Ele queria ser artista Tá ligado Ele não passou na academia de Viena Eu acho Pra artes Alguma coisa assim O cara ficou muito louco Aí a culpa era do mundo Tá ligado E foi mano É mano É um caso Tem análise Freudiana dele Tem várias paradas Analíticas assim De psicologia Que aborda O padrão Do Hitler Tá ligado Um tipo de cara Que ele é Então assim É muito louco Pra chegar no final O cara aí Se matou Tem umas concentrações Também Só que sei lá mano Vai que isso tudo faz parte De uma Vai que faz parte De uma agenda Isso tudo E que são fases Tá ligado Até o próprio Lázaro Tentaram enquadrar Tipo Foi um vídeo Da Débora 5G Não sei se você já ouviu falar dela Porque ela é Conspiracionista Pra caralho O nome é ótimo É apelido O nome dela É Débora G Barbosa De tanto que ela virou alumínio Os caras Débora 5G Tá ligado Que ela só falava E é tipo Isso é dos caras Redpill E o caralho Da machosfera É uns caras Full deep web Machista Conspiracionista Tá ligado E eu curto pra caralho Esses caras Aí tem o Submundo intelectual A Débora 5G O Nilma Que ficou louco também Só os camisa 10 Da machosfera Tá ligado Enfim E aí ela fala Que tipo Até o Lázaro Ele é uma jogada Política De porra Vamos pôr um bode expiatório Porque agora Estamos nessa fase E precisa tirar um pouco Do foco do Covid Tá ligado Mano Primeira vez Em dois anos Que eu vi Um jornal Três dias seguidos Não fala de Covid Mencionar Covid Na televisão Falei Cara É muito doideira Você vê os caras 300 caboclo Pra pegar um cara No meio do mato Os caras que é especialista Em tudo E virar esse Outro na mídia Falei E ele fazia ritual satânico Né mano Bizarro Pentagrama Os bagulhos De macumba Macumba não Não sei De ritual satânico Né mano E aí tem um áudio Do cara Que eles falam Que é um áudio Do cara Oficial de Goiás Lá Fala Nossa Nós pedecemos Pipoco No cara O cara Não cai Que eles tavam Tipo a 6 metros O cara Fuzilaram ele E o bagulho Não foi Tá ligado De policial falando Que colarem no beco Lá E do nada O cara desapareceu Só acreditaram Porque viram Falei Cara Como assim O cara tava possesso Tipo assim Colarem no beco Assim pra fuzilar O cara desapareceu Do nada Igual o ninja Taca a fumaça Por isso que eles tão falando O cara tava possuidão mesmo Tá ligado E ele fazia ritual Coincidência Acho que não É muito doido Por isso que a Debra Aborda esses pontos Teve um Não sei se foi um podcast Falando também Que falaram que a avó dele Que é México Macumba Também Essas coisas Ah ele Já vem de família Falando que ele tinha Ela deu um livro Pra ele quando ela era criança Enquanto ele tivesse livro Ninguém ia bater Ninguém ia pegar o cara Esqueceu E o melhor Quem denunciou ele O melhor Quem denunciou ele Foi a sogra Que esse cara E o vídeo Que era muito engraçado Aí os caras Mandaram no grupo Lá assim Mano Os caras mandaram Mano Mulher É muito pesado Porra Não Enfim Você já tem Exterrestre? Não Eu gosto muito de ver Essas paradas da NASA Óbvio Mas não Sei lá Acredito que tem a vida Assim em outro planeta Mas não Ah eu perdi um pouco O encanto disso aí Mas o fato de você não acreditar Conflita com o lance De você ser cristão? Ah conflita Tem coisa que conflita Mas assim Eu sou privo Que é bom Só retenho que é bom Tá mas E se você for cristão E acreditar Então Deus teria Que ter feito Outra espécie também É isso que Seguindo a lógica Tipo assim Deus e Jesus Se eles foram De outro mundo São esses terrestres É A gente fala que Somos seres celestiais Anjos Eu já tive um sonho Que isso aí Mano Eu sei que Jesus Entrou no disco Oador E o céu voando Eu juro E era muito louco Parado É muito doido O que que falou? Não Ele falou diferente Peraí Vamos lá Não entendi Mano Não fala bola No meio da conversa Não Fala bola de neve Fala bola de neve A gente é meio voado Sabe o que pior? Eu vi uma entrevista Do Padre Léo Não sei se você conhece Da Bar Da Fim Moreira Alguma cara Bem influente Ele foi no Jô e tal Ele falando que Ele era criança Ele tinha sonho Com Jesus Dentro de escoador Também Mano Muito louco Eu acredito Elias que saiu Na caixa de fogo É Então tem várias paradas Tipo vários relatos De livro antigo Também que na verdade Tipo uma outra vertente Que fala que o cristianismo Na verdade ele surgiu Do culto ao cogumelo Que aí tem igrejas Muito antigas Mano Que tem a imagem De Jesus assim No pé dele É cheio de cogumelo Assim tá ligado Tipo E os caras cultuavam Enviam esse ser Que eles falavam Que era Jesus Tá ligado Tipo assim Pesado Eu gostava de ver Aquele alienígena do passado Isso aí é full 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 Cara é muito bom Mano É uma série gigantesca Assim ó No History Channel Tá lá Tem até meme disso aí É verdade Eu vi no History É o cara do Aliens Assim É que eles falam Pega parte da bíblia Passagem Tudo assim Faz uma ligação Ferrenha né mano Caramba É muito bom cara Eles não ficam Tirando onda Nada disso Mas você entende O quão nada A gente sabe mano Que a gente é mero mortal É cara Acho que o universo É tão amplo mano Tudo que a gente Não sim Eu falo a gente civil Mesmo CPF Tá ligado Tipo porra Tem uns caras fodidos E porra Laboratório Tem aquele acelerador De partículas suíço Lá E NASA E não sei o que Porra Esses caras Tem o mundo Literalmente na mão deles Sabendo o que tá rolando Estudo Metodologia científica Os caras tem informação Aí cai a gente aqui Na base Da base Da parada E você fala Porra Eu não sei de nada Tá ligado É um conhecimento Muito privado Muito limitado Que a gente tem Sim Mas o nosso Não dá pra saber E quem garante Que a informação Que os caras Passam É de fato Que tá rolando Tá ligado Você tem que evitar Caos Você tem que evitar Pânico Tem muita Por que que eles Tentam brisar Em Marte É tudo que remete A espaço E ter a estrada É Marte Sabe que é da hora Ou tá distraindo A gente por uma coisa Ou realmente Eles são desesperados Por exemplo Pô A gente tem que pular Pra cá Porque Os macacos Vão dominar Tudo o planeta Você vê essas paradas De filme E faz sentido Você vê alguns filmes Que você fala Pô Essa parada aqui Faz sentido Qual filme você gosta Desse tema Ah é tipo Esse filme de ficção científica Avatar Pode ser Avatar bom pra caralho Você assistiu já Eu acho Qual Interestelar Interestelar A gente tinha muito tempo Muito tempo É um 3 horas de filme Ó 2001 é pesado O Avatar também é da hora Eu curto Avatar pra caralho Avatar é o típico Direito e esquerdo É o típico Confronto ideológico Político Tipo ter os dois lados Da parada Tá ligado É muito louco Guerra da Manhã Eu vi propaganda Mas achei meio chupeta Achei bem latadão O trailer Tá ligado Já me deu o sensor Enlatado Já bateu Você viu o filme novo Do Deadpool O trailer Não Que no trailer Fala assim Que a gente vive Uma simulação Caralho Muito louco É igual Matrix É igual Matrix É bom Bordou essa parada Quando era mais novo Eu entrai na noia Ficava assim Cara será que realmente É sim Eu tô devendo esse tema Que hora eu vou acordar Eu vou tomar um jogo Sei lá Ah desculpa Esse lance do Deadpool É uma simulação Mas quem controla Ele é uma menininha Jogando videogame Porque ele é o avatar Do jogo Caralho Muito bom Só que eu tinha suspiro também Quando era mais novo De matar Você lembra da fase Muito louca a minha E hoje eu entendo Que você Ah esse lance De despertar De sair da Matrix Cara é muito mais Sobre a lucidez Do que sobre abstração Quanto mais lúcido E presente você for Mais sacada Você vai ter Não sei se você tá entendendo Sabe mas Na época Eu viajava muito Eu tava viajando Mano Quanto mais lucidez Você tiver Mano E pé no chão Mais próximo de Deus E dessa Distanciamento Dessa Matrix louca Que a gente vive Você vai ter O evangelho me apresentou Muita coisa Era muito assim Cabeça minha limitada É isso aqui Eu vivo nisso Aí entra as dúvidas Entre questionamentos Você busca Respostas Em uma parada Que te faz mal Aí quando você tem conhecimento Em outra Uma parada totalmente diferente A sua recepção Com as coisas é diferente A sua reação também E quando você trabalha a fé Mano É Caralho Esqueci Porra Aqui mas Não foi permitido Você sonha bastante Pra caramba Você gosta de significado Ou você Deixar de Significado Você vê na internet Você vê no Google No João Bidu Sonho que aconteceu Sonho que acontece Essa parada assim Parece que é tipo Intuição né mano Isso aí eu tenho pra caralho também Na Bíblia costumava que é dom Deus manifesta várias paradas Por isso que eu falo Os loucos que eu falo É isso aí As pessoas que é louca Mas é o louco positivo Não é o louco ruim Quando você tem a sacada Da iluminação Você tem fé É óbvio que você vai ver coisa Tá ligado Quando você vai buscar uma parada Parece que escuta alguma coisa Falando assim Não faz isso É isso Você fala assim Pô acho que alguma coisa De mim falou É isso É esquizofrenia né mano Tô brincando Signos aí Bota fé Não Signos que ainda mais usou pra caramba A galera me pergunta Pô que signos aí Eu falo dinossauro Bom Sério Mas qual que é a 7 de verdade É de junho É câncer né mano Câncer né 7 de junho 7 É de junho Gêmeos Pode crer Leozinho é gêmeos Salve o Leozinho Meu sócio aí Vamos embarcar numa jornada Muito louca Daqui a uma semana Seja o que Deus quiser Mas enfim É tipo comportamental Já trocamos ideias Sobre isso Jung era um maluco Muito louco Ele estudava as paradas E ele falava que De fato pessoas nascidas Em tais épocas Tem os mesmos Tem os mesmos padrões De comportamento É bom mano Eu sempre procuro estudar Um pouco de cada parada Ah eu sou cristão Creio na bíblia Mas é bom estudar Todos os tipos de parada Pra mim eu sei que Tem assunto mano Conhecimento nunca é demais E no final Eu não sei de bosta Tem que brisar Aí você retém o que é bom Saber filtrar Por isso que eu falei Essas lances de deep web Eu já não curto mesmo Ontem minha tia Estava me contando a história Da sobrinha dela Que teve leucemia Mano me deu um bagulho ruim Aqui tipo Que ela começou a falar Que a menina sofreu muito Mano eu comecei a sentir O gosto da parada Pra você ter noção Tipo de Tá ruim mesmo Eu falei Ah pelo amor de Deus Vamos falar outra coisa Vamos mudar de assunto Que me deu um bagulho ruim Mano Não consigo mais Essas paradas Igual em casa Tomou vacina do covid Já reação 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 É a mente suco Começa a deixar você mal Não tem nada É como fala Isso daí É placebo Né mano É Você fica mal Pra parada Só de ouvir parada Mas tem que ter o que é bom Fiquei em choque Essa parada aí Das bagulho vencido Porque eu já não tava Botando muita fé em vacina Não de ser anti-vacina E apesar de eu ser Conspiracionista Mas eu não Tipo Não tome vacina Tá ligado E eu pessoalmente Eu fico meio Pá Eu não Você assinou já? Não Eu tenho o mesmo pensamento Que ele Eu não vou mano De verdade E eu Nathan Não to falando pra ninguém Tomar Mas eu não vou Tipo Por enquanto Tá ligado Cara Não sei como é que tá Eu não peguei até hoje Graça a Deus Se eu peguei Eu não sei também Eu peguei Mas assim Eu fico naquele negócio É tanta coisa Que o jornal passa Uma galera Fala Que você fica naquele negócio Pô E agora Vou ou não vou Toma ou toma Eu peguei Maio do ano passado E eu acho que peguei De novo recentemente Uns tempos atrás Tipo Porque eu fiquei ruim De novo Enfim Só que Mano Eu morro de medo Dessa parada É o que eu te falei Mano A gente tá na base Da base das coisas Ah não Toma essa aqui Que veio de tal laboratório Porra Eu nem sei as politicagens Por trás dessa porra Nem sei o compo Não vi fazendo essa bosta Tá ligado Quando começou Agora fingi Que tava aplicando a parada Ah é Eu vi vídeo disso Os caras espirrando Injetando a seringa vazia Você fala assim Pô Até onde vai O caráter do ser humano Até onde vai a maldade No coração do homem Eu vi isso daí pra caralho Chegou a ver esse vídeo Não Muito obrigado Eu acho que vacina É pra reduzir mesmo Dá um limite Pra você ser Você vai viver até aqui amigo Valendo Começou o controle populacional Né mano Não tem como escapar É oito Começou o BCG E Só que Começou a parada Já foi aprovado Parece Foi aprovado Um projeto de lei Que Vai ser obrigatório O uso de carteira de vacinação Pra poder pegar metrô Ônibus Frequentar não sei tal lugar Tipo assim Ah você não quer tomar vacina Não Não quer tomar vacina Não Tá ligado Não quer tomar vacina O cara vai fechando o cerco Tá ligado É tipo aquele jogo de Eu tenho uma brisa Eu acredito em reencarnação Eu acho que os caras Pô mano As coisas não estão batendo As almas tem que voltar aí Tá ligado E aí mano Vamos fazer o controle Tipo uma empresa Aí os que vão morrer agora Só volta daqui Duzentos anos Tá ligado Mas renovar Porque a terra Você assistiu o Soul Da Disney Da Pixar Não sei Das Alminhas Você chegou a assistir ou não Não assistiu É novo Fala dessa porra aí Os caras citam Jung Que eu falo pra caralho Freud fala de Aristóteles Sócrates Platão Tudo no desenho da Disney Da Pixar Não sei Que aí fala das almas Por que a gente tem crise existencial Por que você tá mal pra caralho Você sente aquela Aí vai falando Do sentido de vida Que cada um tem que tomar E tipo Achei da hora Abordar isso pra criança Tá ligado Aí tem um Eu te falei também Ah não Não foi pra você Tem uma cena desse filme Do Soul Que tem um quadro Com vários ícones Aí tem lá tipo Kurt Cobain Johnny Cash Escrito gigantesco Assim Tá ligado Muito foda O que você acha Do reencarnação? Mano Ah sim Vamos parar um pouquinho Só Dar um mijão Estudo Estudo Leio pra caralho Mas não acredito A gente Eu como que eles não acreditam Na vida após a morte Na eternidade A gente Eu creio A gente foi criado Pra eternidade Você Deu seu tempo aqui Você cumpriu seu propósito Sei lá É isso que eu acredito Mas acredito que Isso que você falou Entendeu? Mas que O nosso espírito É eterno Mas a carcaça Que não Eu acredito que Cara Carcaça sim No meu ver A carcaça vai Decompõe Já era Mas o espírito Que fica Mano Uma vez só É legal Interessante Como assim? Uma chance Só na terra? É escolha É livre-arbítrio A gente falar Deus Parada Tudo Eu vejo Nada aqui é nosso Deus Nosso corpo Matéria Tudo isso Foi Benção divina Então isso é emprestado E ele me deu Livre-arbítrio Você tem conhecimento Do bem e do mal Você que tá nas suas mãos Todos vão ter? Acredito que todos Todos tem Todos tem E eu acho Que o nosso Livre-arbítrio Que a gente escolhe errado Que a gente faz Que a gente escolhe errado E vive errado Então assim Todo mundo tem um propósito Tudo tem um porquê Eu tenho um porquê De estar aqui Eu tenho meu propósito Essa proposta Essa proposta Aí 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 Cabe o seu relacionamento Com o seu criador Cadê Deus Descobrir qual é o seu propósito Fui chamado pra aqui Por que eu nasci? Por que Qual que é o Qual que é o motivo De eu estar vivo? Chega pertinho Qual que é a minha missão? Então assim Você tem a escolha Você tem conhecimento Você tem as fontes Pra conhecimento Mas isso é difícil E sabe o que eu tô vendo Ultimamente Que Em diversos Eu gosto de falar demais Disso Em diversos Momentos Assim A gente Tipo A vida tá se comunicando Contigo o tempo todo Tipo assim Porra Toma tal escolha Faz tal coisa Tá ligado Acho que esses sinais Eles vem o tempo todo Aí você tem que Juntar aquilo que você já sabe Estudou E tem experiência de vida Pra honrar essa parada E falar Porra Vou tomar tal rumo E vou arriscar mesmo Porque é isso que eu sinto Que eu tenho que fazer Só que mano É foda Só um minutinho Põe na oito Vai ficar a propaganda Vou comer Que eu trouxe uma armitinha Com fome Tempinho só tem que finalizar Se quiser ir no banheiro Tá Demorou Muito bom Obrigado Obrigado Obrigada. 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 Depois a gente dá um salvo aí. Dá pra gente voltar já. Vamos só na dois, tá? Estamos de volta. A gente tá comendo gostoso ali. E mano, fala de novo e que você era as pessoas que deram salvo pra ele. Rafaela Bovena. Rafa. Marcelinho. Rodrigão, mestre, torne o mais forte e o mais forte e o mais forte. Meus alunos, cara. Meus alunos são toques. Pô, os caras curtem você pra caralho, né? Eu fui mesmo. É mais que aluno, mano. É minha família, mano. Me dá uma força pra caramba. A gente não é nada seu, nosso aluno, mano. Essa galera fecha aí junto mesmo. Da hora, mano. Espera o Natan chegar, que tá só laricando. A gente tava falando sobre a porra da reencarnação, né? Cara, mas é muito louco. Tem casos, cara, que eu... Tipo assim, o mesmo jeito que eu pesquiso o 11 de setembro, eu pesquiso a reencarnação, tá ligado? Caraca. E tem casos, tem um mais famoso caso de um molequinho, que ele lembra que ele lutou na Segunda Guerra Mundial, tá ligado? Caraca. Lembra de tudo. Aí filmaram, tem um documentário, várias coisas. Ele é o principal. Que fizeram esse moleque encontrar a família do cara que morreu na Segunda Guerra Mundial. Ele morreu no avião, sabe? Tipo, no combate assim. Ele falou tudo. Trocou uma ideia com os parentes do cara, assim. Caraca. Caralho, mano. Aí faz pensar, mano. Não é só esse caso. Existem vários casos, né? Tipo, você vê foto, cara. Eu vejo o documentário pra caramba disso aí também. Você vê foto, os caras são muito igual, mano. Sim. Não lembro qual que foi que eu vi uma vez. Foi Abraham Lincoln. Que eu falo, mano, é bizarro. John Kennedy. Você vê que as datas... Sim. Pesaro. Caralho, nós estamos full mesmo. Teoria. E os caras lutou a Guerra Civil Americana, tá ligado? Tipo, que lancinha que lembra de detalhes. Aonde foi a batalha, o nome do general, sei das quantas lá. E os caras fazem encontros, tá ligado? O cara é uma visita. Exato. Só que existe um lance do despedir, né? Tipo assim, o cara tem que viver a vida dele também, né? Se ele é o John, ele tem que parar de ser o Terry lá, por exemplo. Entendeu? O africano, né? Tipo... Então, ele tem que sair desse lance. Igual a gente também, né, mãe? A gente tem que ficar preso no passado e algumas coisas assim. Que a gente tem que assassinar nossos pais, né? Nossas brisas, nossos B.O.'s pra viver, ter uma vida mais leve, né? Mas eu acho interessante isso daí, mano. Porque tem, querendo ou não, se você for levar pra esse âmbito, a linha espiritual da parada, né? Que você carrega os seus antecedentes. Tipo, você usa a voz e aí você vai carregando uma linha espiritual dessa parada toda. Então, eu acho muito louco, velho. A própria art comercial fala, cara. A galera da China, a galera mais antiga lá. É tudo uma linhagem. Sim. Segue a linhagem tudinho pra... Tipo, é uma herança a parada. E é bem visto isso, né? Tipo, é valorizado pra caralho. Pra caramba. Pesado, mano. Muito louco, né, mano? No rolê do Ayahuasca, o Kali fala disso aí, mano. Vamos tomar um pouquinho? Ayahuasca? Tem aí, mano. Tem. Vamos tomar? Vamos tomar? Fazer um ritual aqui, né? Já tomou? Ayahuasca? Não. Sabe o que que é? O Jaime nunca tomou? Ah, sim. Ah, sim, também. Não, mas ele fala da carga hereditária que a gente tem espiritual das coisas, mano. Se eu souber trabalhar o passado espiritual seu, tá ligado? Eu não tô louco, mano. O espírito nesse negócio, assim, mano. Ia romper o ciclo, né, mano? Às vezes, sei lá. Eu vejo criancinha que tem o dom de cantar pra caralho, de tocar as coisas, fazer coisas, assim. É, porque outras não, mano. Uma assim, outras não. Acredito que sejam espíritos evoluídos, entendeu? Estão aqui pra... O espírito de chupeta, igual você fala. O rojão das paradas pra poder ensinar a galera mais nova. Aham. Enfim, é... E aquela Greta Thunberg lá? Crê em Deus. Ela é um espírito que... Ela não tem que ensinar... Conhece ela? É uma altistona. Ela tem Asperger também, mano. Engraçado. Ela deu certo, eu não dei. Ela tem Asperger também tem, mas e aí, qual que é, mano? Mas só que ela é ousada, senão. É, é ousada. Prefiro ser livre, eu escolhi esperar. Como é que você acha essa mina aí? Cara, ela não... Ela é esquisita, né, mano? Não cheguei mais a fundo, não. Mas ouvi falar umas doideiras mesmo. É, tipo, igual você falou de ser massa de manobra, né? Querendo ou não, é um fantoche, né, mano? Sei lá. Porra, isso que é doce. Acertamos, né? É foda, mano. Ah, o mundão tá louco, né, mano? Quero mais assuntos de brisa, mano. Fala aí o que você acredita. Ai, oculto, cara. Quer ver? Fala outra coisa. Quer ver? Vou puxar o... Trunco lá. Minnati, maçonaria, essas paradas são... Sonaria. Tem uma opinião legal também. Eu gosto, mano. Gosto também. Fiquei misturado nisso, cara. Eu queria também uma fase de todo jeito entrar, mano. Queria, queria. Depois fui entendendo como é que o mundão é pesado, né? Mudaria do demônio mesmo? Saca! Ah, não sei. Eu acho que você chega lá, mano. Acho que... Tudo que oculta a parada já vê que não é legal. Eu acho que você consegue chegar lá. Mas... Por isso que eu falo, mano. Vai que o caminho que eles falam que é bom não é bom e o que é ruim é o bom, porque... É uma brecha pra Lucifer, né? Não sei, mano. Tipo... Tem gente que gosta de Lucifer, né? A história do cara. É, mano. Ele, assim. Só que eu... Eu confundo muito esse lance, né? Do Lucifer e os demônios e os capetas são igual. Eles falam que tem, tipo, os mandamentos do satanismo e não sei se chegou a ver. Tipo, ame e odeie na mesma intensidade. Honrar as crianças e animais. É uma parada assim... Nefasta. É um bagulho, tipo... Meio que imita. É um negócio nobre. Tem uma nobreza ali. Tipo, de se amar e se... E odiar na mesma intensidade com que for pra ti, tá ligado? Honrar a criança e animal. É, cara. É uma parada meio macabra. Aniquila, não sei lá, dos inimigos. Inimigo é pesado, né? Que ele fala, tipo, pra você aniquilar mesmo tudo que foi inimigo seu, tá ligado? Ele distorce a Bíblia, mano. Os caras pegam o que é da luz e distorcem pra trevas. As paradas da Bíblia falam. Olha pelos seus inimigos. Sim. Os caras não. Os caras já falam. E ele já fala real. Tipo, depois você pesquisa aí, mano. Os 10 mandamentos. Ah, eu entendi o que você tá falando agora. Do caminho. Aviso. O caminho que pode ser dito como errado. A salvação. Tipo, todo mundo existe. Todo mundo é gente boa hoje, tá ligado? Tipo, você para da geração mimimi. Ah, todo mundo é boa pessoa. Todo mundo é gente boa. E o caralho. É um... Nossa. É um gado que tá vindo assim. Tipo, vamos lá, pessoas boas. Vamos pro caminho bom. E tipo, você parar pra pensar. Vai que na verdade não é tão bom assim. Porque uma galera tá indo pra lá, tá ligado? Nossa. Foda, hein? É a parada porta estreita, mano. Entendeu? Brizou agora. Bateu aí. Bateu. É sobre isso que eu tô falando aí. Ah, maçonário. Coisa do bode. Coisa do diabo. Tipo, por que que tem que ser tão oculto as paradas assim? Porque tipo, mano. Tudo que vale muito conhecimento, principalmente. Ele não vai ser exposto. Vai evolucionar nas escolas, tá ligado? Por porra. O cristianismo hoje é muito famoso, né? Tipo assim. Uma galera abraça a ideia, né? No mundo. Geralmente falando. É muito tranquilo, cara. Pra você puxar a galera pra esse lado aí. É muito bom isso. O cristão que você fala? Não. O cristianismo hoje, ele domina uma parte gigantesca no mundo, certo? É. A maior religião do planeta hoje. É. A maior religião do planeta hoje. É. Entrando na linha que ele tá falando. Será que igual, por exemplo, o funk. Muita gente tende a gostar porque é famoso, todo mundo gosta e vou gostar também. É normal. É o novo normal. É o novo mainstream. Todo mundo sabe disso, né? Obviamente. Eu concordo. Eu concordo. Mas tem mudado, né mano? Enfim, mas na parte zoada mesmo, né? As letras, né? Tudo mais. Será que também tudo que é famoso não é pra implantar algo zoado? Tá entendendo o que eu tô falando? Porque às vezes o que é minoria, entre aspas, quer fazer o bagulho certo. Só que a maioria vai... A música que melhor fala disso, mano, que eu mais gosto chama Eu Sou Egoísta, do Raul. Acho que hoje eu te mostrei. Chama Eu Sou Egoísta. Mano, é muito sobre o que eu boto fé de pra onde as coisas tão caminhando. Tá ligado? Tá ligado? Será? Os caras pegam o que tá em alta, né mano? Tem medo real, mano. De cristianismo, de Jesus ser furada e não estou blasfemando. Eu tenho fé em Deus pra caralho, mas o produto que eles vendem, tá ligado? Não sei, mano. Ficou muito distorcido, cara. Dentro da igreja hoje, essa parada é distorcida. Os próprios caras de dentro mesmo. Você pega muita coisa assim. Tem hora que você fala assim, cara... A própria galera nossa que veio de fazer o certo. A galera mesmo distorce a parada lá de dentro. E vários BO dentro da igreja. Tanto católica quanto evangélica. Todo não tem santo nessa história, tá ligado? Não tem santo, é ótimo. É aquela fama que padre é pedófilo e crente é ladrão. Exato. Ou seja, se tem esse rótulo é porque aconteceu muitas e muitas e muitas vezes. É um padrão de comportamento, tá ligado? Sim. É muito doido. A galera vai em cima de agenário de zoos, distorceu. Então tipo assim, não, tudo pra mim é assim. Não vou porque todo mundo é assim, mas na verdade não é. É aquilo. Se eu conheço, se eu vivo, se eu convivo, eu vou ter minha própria conclusão. Sai um filme recente dos dois papas lá, não sei se vocês viram falar. Acho que é isso mesmo, dois papas né mano. É bem interessante que é a renúncia do Bento, eu acho, se eu não me engano. E eu não sei mano, aquele cara tem um bagulho meio estranho né mano. Meio nazi né velho. Parece que foi, sei lá, parece que o cara entrou ali só pra... Ele é meio Lorde, se fosse no Star Wars ele é Lord Sith, tá ligado? Ele não é Jedi, ele é os Lord Sith mano. Aí botou um bonzinho agora, que é a favor de tudo, que apoia tudo, tipo assim, pra conquistar a galera. Mandar carta pro Lula né. A real é que alguma coisa aconteceu no planeta, ele mandou carta pro Lula? É sério mano? Caralho. Saiu na, saiu sem máscara aí na manifestação na rua. Aí o Bolsonaro, ah, eu vi isso. O Bolsonaro mandou um bom dia, bom dia gente, sei lá. Aí o post do papo sem máscara. Pega na mão da galera, beijando e tal. Ponte é Brasil mano. Ponte é Brasil mano. Ponte é Brasil. Nossa, que pesado mano. Ou esse lance do Lula é viagem mano. Não sabia não. O Papa aí, ele é mó liberalzão né. Ele é mano. Tudo cara, com tudo. E ele renunciou né, foi o único a renunciar, não foi? Um dos poucos. O Papa, o Francisco agora. Ah, o Francisco? Ele mandou carta pro Lula. Pode crer, eu achei que era o alemão lá, o nazis. Tipo assim, o pacificador, pode tudo. Aí pode ser, ah esse, o Bento, ele era o cara... Ah, pode crer, bom. Putz. Não, ele não serve pro nosso rolê. Mas foi ele que renunciou. Foi, mas renunciou como? Ah, pode crer. Caralho, que pesado mano. Onde ele tá hoje? Ninguém sabe. Saquei mano. O cara me ouvir falar dele também, cara. Nunca mais. Nunca mais nem nada. Mas mano, tá ligado? Faz sentido mano. É igual milícia mano. Polícia, se você não serve pra... Não vai dançar conforme a música né mano. Quem quer rir, tem que fazer rir. Porra. Tira de... Pesado mano. Nossa, que da hora. Né? O mundo... O globalismo aí, cara. Acho muito... Dá medo, cara. Dá medo pra caralho. Porque... É muito difícil ser honesto nas paradas hoje. Por isso que a galera se corrompe mesmo. Ou se corrompe pra tá junto ali pra não perder. Ou... Ou sai e sei lá. É... Você falou uma coisa brilhante mano. Que é muito real. Que é... A gente é muito propenso a ser lavado mentalmente. É muito fácil de pular. É questão de tudo mano. Ó, o negócio tá girando aqui ó. Já tocava com Vans na cabeça. Vou embora. O cara quer ver um Vans. Quer comprar um Vans. Tem um filme que chama... Eles veem. É de 88. O cara compra um High-Ban. Aí ele põe assim... Ele começa a ver os Illuminati. Tá ligado? E... Ele põe um High-Ban. Ele começa tipo... Ele olha nas placas de propaganda. Aí tá lá. Compre. Obedeça. Faça. É uma referência a esse filme. Certeza. Certeza. Vou te mandar um vidinho. Chama DC. Alguma coisa assim. Eles veem. E aí... Tem tipo uns reptilianos na terra. É a hora que ele põe um High-Ban. Ele vê os caras mó caverudos. Cracudos assim. Tá ligado? São algumas pessoas só. No meio da humanidade mano. Mano. É um filme muito bom. De 88 cara. E os caras já tinham. E a influência desse livro é o... George Orwell. 1984. Tá ligado? Eu tô pensando. Como é que existe as paradesas? Como é que os caras fazem um filme assim? De onde que eles tearam? Porque é real mano. Tá ligado? Tem um bazardinho daqui. Acostumar gente pra alguma coisa. A melhor série que eu assisti na minha vida. Eu sempre vou falar isso mano. Assistam pelo amor de Deus. Chama True Detective. Primeira temporada. Da HBO. É... Ele começa com um roteiro tipo policial. De um crime estranho. De uma mina que é encontrada morta no matagal. Com um símbolo de rito assim. Tribal nela. E ela tá em posição assim de veneração com chifre de alce. Caraca. Total ritualístico. Só que ok. Mas um caso bizarro. E aí enfim. Não vou nem falar sobre. Mas ao decorrer da primeira temporada. Que a primeira temporada é uma história só. Então são três temporadas. A primeira não tem nada a ver com a segunda. Que não tem nada a ver com a terceira. Mas a obra prima dos caras é a primeira mano. E aí qual que é o ponto? A série aborda tudo isso que a gente tá falando mano. Vai. Tipo assim. Um crimezinho no matagal. Vai levando pra um âmbito. Que aí a hora que você vê tem um governador envolvido. Tem escola. Tem pedofilia. Tem teoria de conspiração. É igual essa parte do Lázaro aí. Os caras estavam falando que tinha político patrocinando. Mídia. Televisão. Polícia. É mano. É. E cara. Ela é uma série full existencial. Tá ligado? Full assim. Sem sentido. Ela começa sem sentido. Tipo na vida é uma bosta. Nada faz assim. Porque o protagonista assim. Ela. No final dela é muito. Muito surpreendente mano. Porque tem que ter fé mesmo. As paradas é muito loucas. A gente tem que conhecer os dois lados né mano. Pô. Você conhece o certo. Você começa a ter paz no certo. Sim. Você começa a ter o discernimento né mano. Das paradas. O que é real. O que não é. O que te dá paz. O que não dá paz. É difícil mano. As paradas é bizarra mano. É muito fácil ser influenciado hoje. Acabou minha água. Pô Ian. Manda três. Da próxima. Vou falar com ele. Ou manda de um litro e meio. Vou virar um avatar se eu tomar isso aí. Você não era de bebê né. Como você falou. Mas qual foi a loucura mais da hora que você fez na adolescência assim. Que você se arrepende. Pra caralho. Não te passa vergonha que você falou? Tu não. Caralho. Nunca vou fazer mais isso. Cadê o canolino. Ah. Você lembra assim. Pior que foi. Eu não lembro. Genuíno né mano. De. Não lembro mesmo. Porque eu tava muito mal. Tá ligado. Que merda. Eu sempre fui de boa cara. Buberada a mim era matar aula. Pra mula escola. Ficar fogo na. Agrícola. Era dedeiro. Ou você virava da Febem também com os caralho. Ou você era. Era full Febem né mano. É dedeiro cara. Se matou alguém já lá. Apareceu presídio. Pô. Mudou muito as coisas né mano. Tipo. Eu lembro de como era a sensação da escola antiga. Tá ligado. Tipo. Hoje eu não vejo mais isso no Carnegie Junior. Tá ligado. Não que tinha que acontecer. Se não os maluco era da escola. Você tinha medo dos caras. Você falava assim. Pô. Você olha o cara. Você aliava eles né. É. Ou você andava junto. Você rodava. Eu gostava do bullying cara. Eu gostava do bullying né. Se você não. Se você não pode que o inimigo. Se junte a ele né. Você deve começar assim né. Quando você ajudar com os caras. Comecei. Comecei a pegar os maluco também. Só que foi assim. Ah não. Aí quando eu entrei na luta. Faz quanto tempo de luta já mano. 10 anos. 10 anos já. Caralho. Então já virou mestre. Mestre que eu falo assim. Você domina ela tá ligado. Tipo. Você vira realmente mestre na parada. É uma aprendizagem constante cara. Eu peguei a preta esse ano. Muito louco. Quando eu voltei pra Tajubá. Aí em garantia de professor. Da hora mano. Aí pra você ser considerado um mestre assim. É do quinto pra cima. Do quinto pra cima. Entendi. Mas um exemplo pra você. Um cara que ele nunca estudou música. Mas ele exerce aquilo. Durante 10 anos. E exerce bem. Ele. No cérebro dele. Ele já tem uma habilidade mestra naquilo. Tá ligado. O conhecimento é como se aplica. Sim mano. Não sou formado em música. Mas o cara tem muita bagagem. Tem conhecimento. Então se ele aplica aquilo ali. E isso é comprovado mano. Tipo. De fato. Tem um estudo que fala das 10 mil horas. 10 mil. Não sei. Alguma coisa assim. Que em 10 anos. Você se converte. De forma absurda. No que você exerce. Tá ligado. 10 anos pra trás. Quando eu entrei na academia. Pra hoje mano. É outra cabeça. Tanto que você vê os cara que compete fisiculturismo. Que tem 10 anos de treino. Olha o físico dos caras mano. Absurdo mano. Absurdo mano. O Napoleon Hill. Falava disso também. Que é o cara que escreveu. Pense Henrique. É o cara foda mano. Foda foda. Ele fala das horas aplicadas em trabalho. Que você tem que de fato. Escolher uma coisa. E fazer aquilo sempre. Repetidamente. Que você vira. Brabo. O cara que toca guitarra pra caramba. Seu cara tem. Domina o instrumento ali. E o cara tem uma autoridade pra me ensinar. Falar nisso. Você ligou aí né. Tirou um som aí já né. Miserável. Cheguei ali. A primeira coisa que eu vi. Foi a pedaleira. Falei piada putinha. Que bom mano. Não me tornei mestre não. Só no punk rock. Só tenta né. Só em falar merda. Tô brincando. Que bosta. Que maneiro mano. Mas enfim mano. É foda essas coisinhas. Mano ó. Brigadão por ter colado hein. Cara agradeço a satisfação mano. Da hora. Fechou. Dá pra ter um papo maneiro. Dá mano. Dá uma hora pra não conspiracionar aí. Mais nós gravamos. Um devonete. É. Uma loucura. Conspiracionista né mano. Que não me dá as contas. Tipo assim. Coisa que todo mundo sabe. A parte superficial. Né. Entre aspas tá. Do convidado. Que ele faz. Ah. Taranana. Beleza. Mas só que. Eu praticamente não sabia se tinha essas piras. Tá ligado. Também surpreendi. Falei. Caralho. A gente não sabe. A gente aqui. Caminha mais pra esse lado. Sabe. Tipo assim. A gente conversa com qualquer coisa. Mas tipo assim. Mas a gente. Eu praticamente curto mais. A loucura. A gente vive mais essa parada né mano. A gente vive mais. É. Às vezes. Às vezes. A gente. Se tromba aqui. Comentário. Não. Porque. Igual o dia que você falou. Do que. Eu cheguei seis horas da manhã. Os cara ainda tava lá. Eu já fui pro lado tipo. Full espiritual. Na parada. A hora que ele falou. Eu já falei. Caralho. Escolha mesmo. Já comecei a ir. Nem falei nada com ele mano. Eu já fui embora. Tá ligado. Então assim. Coisas do dia a dia. Que a gente leva pra essa parada mano. É irado mano. E todo mundo tem as piras mano. Tem mano. Eu costumo ficar brincando. Pô. Vivo num fantástico mundo meu. De wild ali. Você viaja assim. Anda viajando. Você olha as paradas assim. Caraca mano. Aí você fica buscando. Buscando um porquê de uma parada. Linka na outra. E você entra na Neuro. E fala. Não peraí. O Petri. O Petri. Foi no flow de semana. Os cara começaram. Nos papos pesados. Apagou a luz do estúdio. E a câmera apagou. Tá ligado. Na hora que os cara tava falando. Do capeta lá. E uma vez. A gente falou disso aqui. Caiu o violão né mano. Gravado assim. Caraca. A gente falando do bagulho. Não. Porque espírito não chega. O bagulho caiu. Tu ligado. Engraçado mano. É bizarro mano. Eu gosto pra caramba. Os assuntos diversificados. Acho da hora. E o lance lá da arrecadação mano. Se for uma bagulha firmeza mesmo. Pra dar pra família e tal. Alguém que precise realmente. Manda o post lá pra gente. Compartilhar. Demorou. Esse é o foco agora. De entregar pra essa galera de. Bairro mais distante assim. Que família precária. Que precisa muito mais que aqui. A gente tá com esse intuito agora. A gente tá muito provável. Que vai ser nesse bairro de zona rural mano. Que é mais afastado. Eu moro lá no Juru mano. Eu moro lá no Juru mano. Nossa mano. Foi tenso. Gio lá dois dias seguidos. Tá ligado. Muito louco. É aquilo que eu falei mano. Parar pra. Os caras muito loucos aí. Eu particularmente não gosto. Tá ligado. Pra quem precisa. Tá no corpo. E nem tanto assim mais cara. A gente rodou. Rodou. E tipo assim. A gente pessoa quer tá lotado. Nossa. Cheio de morador de rua e tal. Não tinha tanto. Porque a galera tá brigada. É inverno né mano. Ainda bem né mano. Será que é por isso que existe esse pessoal. Não entendi. Por fato de ter essa assistência. Que dá brecha pra pessoas entrarem nessa vida. Ah com certeza né cara. A galera acostumou com muita coisa fácil mano. É. O cara que tá naquela vida. O cara tem. Consegue o que ele quer. Olha eu paro aqui no Cesar Brook. Pô. Consigo uma parada de dinheiro pra comer. O cara vem de boa. O cara come mais salgado que eu. Tadinho tá ligado. O cara ganha uma parada ali. Uma parada aqui. Vende ali. Troca. Tem umas gambiarra que eles fazem. Então assim é muito. Quem que falou pra nós que mendigo nos Estados Unidos trabalha no MEC. Ah o Luizinho. Luizinho. Eu fui na Argentina quando eu fui competir. Andarilha andando de Jordan na rua. Pode escrever. Caraca. Jordan é milzão mais barato. Mas a Argentina caiu muito de lá pra cá né mano. Teve uma crise econômica sinistra lá velho. Mudou muito a política. É. O. Eu vi também. Em São Paulo. Você não pode dar uma latinha de coca pra um. O cara da. Que esses caras aqui. Mendigo aí. Tem que abrir e dar pro cara. É. Os caras vêm e os caras trocam. Não pode. Tudo. Em São Paulo. Em São Paulo. Os caras pegam e trocam no lugar. Tudo que vem. Tem o dinheiro de volta. Tudo que tem. Tudo que tem embalagem assim. Pra usar droga. Lógico. Caralho. Tudo que tem embalagem assim. A galera tem a maneira de abrir e entregar aberto. Porque o cara não tem como ele vender e trocar. Joga fora. Mano. Sabia não velho. Que doideira. Eu morei quatro anos lá e nunca vi isso. Eu tenho esse costume cara. É porque eu nunca ajudei ninguém né mano. Porque eu chego isso. Mas é isso aí mano. Fazer no supermercado alguma coisa. Ah compra uma parada pra mim. Tá tudo ajuda. Olha lá. Faz um furo assim. Que tem viola parada ali. Então toma aí. Cara. Eu sou muito chato. Esse negócio de. De caridade sabe. É. Hoje é. Oportunidade né mano. Não. Eu falo assim. Não. Dá oportunidade né mano. Algo pessoa comer. Se vestir tal. Mano. Acho fácil de trocar uma ideia. Mano. Faça alguma coisa. Pra você não precisar. Dá vara pro cara. É. É. Dá o peixe sim. Mas toma vara. Você não vai ficar nessa. Mas é uma. Um efeito dominó né mano. Isso aí já vem de. Pfff. É muito estrutural a parada. Pra caramba. É porque. Então aí. Você tem que virar. A chave né mano. Mas o Brasil. A galera. Imagina só. Todo mundo. Poxa. Firmeza mesmo. Não. Dá dinheiro. Senão. Tem que lutar. Trabalhar e tal. Não tem. Aí a galera. Poxa. Eu vou entrar nessa vida. Na sua. E quanto mais velho você vai ficando. Você vai vendo a merda que é né mano. Desculpa falar merda assim. Foda né. Cuspir no próprio prazo. Não. Desculpa falar disso. De nação. Em não ser nacionalista. Entendi. Porra. Foda mano. Você vai vendo que o buraco é muito mais embaixo mano. É. É. Prática né mano. Sobreviver né. Pesadíssimo. Mano obrigado tá. Dá o dedinho aqui ó. Igual o ET de Varginha. Dá o dedinho. Valeu viu mano. Brigadão de verdade. Tamo junto. Nós. Parabéns pelo Mundial. Até o C tem Mundial e o Palmeiras não. Acertou. Tchau. 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 Tchau.